Sejam muito bem-vindos a nossa live de Red Dead Redemption 2! Isso aí! Enquanto a gente vai começando a configuração aqui, ou na verdade terminando a configuração, vamos chegando aí pessoal, vamos dizendo aí se tem algum probleminha de áudio, alguma coisa, como é que tá o áudio pra vocês aí, se tá legal, se tá muito alto, se o microfone tá legal aí. Vamos dando um salve aí, o Lucas já chegou aí. Oi, Lucas! Salve aí pro Lucas, grande garoto também. Ah, gostei, hein? Pontualidade! É isso aí! Isso aí, Cleison! Oi, Cleison! Cleison tá aí, chegou Cleison! Grande Cleison, tamo aí junto também, né, garoto? Valeu! Gostei de ver vocês por aqui hoje! Galera, não sei se vocês chegaram a ver, mas já temos o primeiro vídeo de Red Dead Redemption lá no canal do YouTube, e olha só, a gente jogou pra gravar aquele vídeo e a gente vai continuar exatamente da onde a gente parou no YouTube. Isso! Então vamos continuar o game daqui. Galera, vamos chegando aí. Se tiver muito alto ou muito baixo o microfone, vocês nos avisem aqui que a gente tentou configurar tudo aqui, mas... E hoje o que tem de diferente é que a gente tá fazendo a live pelo Play, então a configuração toda muda, né? Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês pra falar sobre o áudio, sobre qualidade. Vamos avisando. Ó, o Lucas disse, eu vi lá e gostei muito. Salve aí, galera! Vamos lá, então. Sem enrolação mais, vamos seguir nossa aventura no Faroeste aqui, galera. Jogaço, hein? Gente, esse jogo é sensacional. Sensacional. Vamos nessa, hein? E vocês vão nos ajudando aí a construir essa história, viu? Aí, galera, vamos junto aqui. Quem aí não se sente no Velho Oeste, hein, com esse jogo? É, eu já tô com frio aqui nessa nevasca, viu? Ó, o Lucas disse, o áudio tá bom e a qualidade tá ótima. Isso aí. Legal, galera. Eu acho que deve ter a opção 1080p pra quem quiser a resolução melhor aí. Se não tiver, vocês nos avisem aí também, né? Ó, o Lucas e o Clayson estão dizendo que a qualidade tá ótima. Valeu pelo feedback aí. Maravilha, galera. Vamos lá. Seguinte, gente, hoje é dia de cabo de sândalo. É de dar uns passinhos pra trás e... Pou, 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 pou. É. Hoje o negócio é sério, viu? Que esse jogo é sinistro, ó. Ó, aqui, ó. Tem um bandido da outra gang que tá por aqui. O nosso grupo viu. Enquanto o nosso grupo tá indo pelo outro caminho, a gente tá perseguindo o cara aqui. Vocês podem conferir ali no cantinho. Tem o minimapa, tem o pontinho vermelho. É o cara que a gente tá seguindo aí. A gente pode dar uma contextualizada também, Lô. Na história, pra quem não viu o nosso primeiro trecho do vídeo, o que que rolou até agora, que mundo é esse, o que que tá rolando. Acho que vai falando um pouquinho disso. A gente tá no faroeste aqui. Ó, deixa eu só tentar laçar o cara aqui que eu já tô... Aí, já laçamos, galera. Ah, pegamos o cara aqui. É o cara da gangue rival, né? A gente roubou os planos de um roubo de trem. De uma explosão que eles queriam fazer num trem pra roubar. E aí, esse aqui é o cara rival, ó. Ó, o Lucas Matheus disse, o Rockstar fez um ótimo trabalho. Cara... Excelente, hein? Sensacional. Ó, já amarramos o cara aqui, hein? Segura e enquadra o perto dele. Vamos pegar ele aqui. Tá amarradinho aqui. Daqui tu não sai, meu burrito. Ó, vamos botar ele na garupa aqui do cavalo. Nossa... Deixar ele em cima do cavalo, né? E era isso. Beleza. Vamos que vamos. Essa aqui tá boa. Aê, chuva de like, chuva de coraçãozinho. Uhul! Valeu, galera. Vamos voltar pro nosso grupo aqui, hein? Ah, é um péssimo dia pra você. Poxa. Tá anoitecendo já, né? Quem é que não tá com frio, hein? Olhando esse jogo. Gente, é muito perfeito. Olha, aqui tá difícil de se guiar aqui, se orientar no meio da neve. Mas tem um mapinha, né? Tem um mini mapa ali embaixo, né? Pra ajudar. Aí, galera. Vamos levar ele pro acampamento, né? Já rolou. É treta, viu? No nosso vídeo lá do YouTube. Vocês podem ver que esse é o mundo dos pistoleiros. Vai contando um pouquinho. Aqui o ano é 1899, né? Os pistoleiros já estão em decadência. A polícia já tá perseguindo eles. Então, os foras da lei aqui já são personagens cada vez mais raros aqui nesse mundo do Oeste. Mas a gente é a resistência aqui. Somos os pistoleiros ainda que resistem. É. E a gente tem moral. Porque a gente ontem deixou um bandido... Escapar, não matamos. Escapar, a gente não matou. Tipo, na dúvida, mas... Aí, agora, nas decisões, vocês nos ajudem a tomar, viu? Fecha esse bico! Ontem rolou, no vídeo que a gente fez, rolou um tiroteio sinistro com esse pessoal desse que tá amarrado. Muito bom, né? Rolou uma outra treta numa cabana lá também. E tem uma vibe de Oito Odiados incrível. Quem aí já assistiu o filme do Tarantino, Oito Odiados? Os Oito Odiados é fera demais. É incrível como é. Assim, ó, a mesma vibe. Mesma vibe. Por aqui, né? E eu gosto que os deslocamentos são longos aqui, né? Pra gente curtir mesmo o game, né? E tem uns diálogos bem interessantes que tu não fica de saco cheio do deslocamento, assim, né? É. Tu vai meio conhecendo a personalidade de cada personagem, vai ficando por dentro, assim, da história. Ó, vamos desmontar. Levar o cara ali, né? Oi, Pedro Henrique! Fala aí, Pedro Henrique. Tamo junto aí. Seja muito bem-vindo pro Red Dead Redemption 2. É. Ó, o Lucas perguntou, vocês pretendem zerar esse jogo? Pretender, pretendemos, né? O jogo é longo. A gente pretende zerar o jogo. Se for em lives, aí só se o pessoal tiver curtindo e for pedindo. Daí a gente segue fazendo o live de Red Dead Redemption. Nesses jogos maravilhosos, a gente tem vontade de zerar. Ah, meu irmão, bá. É. Bá. É, esse Dutch é cheio de moral, né? É, o Dutch, ele é meio que o chefe ali do grupo. Ele é o cara mais estratégico. Ele que vai meio coordenando, assim, a função. É. É, vamos preparar esse roubo aí. Tá, e pra quem não acompanhou a primeira parte, é o seguinte, a gente invadiu o acampamento, né, do pessoal. A gente roubou os planos de ataque do trem e a gente tá com os planos e com a dinamite. Então agora é só aqui, ó, mandar bala. É aí, Lucas, tá disponível pra Xbox One e Playstation 4. Não saiu pra PC esse jogo, né? É. Só pra Xbox e Play. Isso aí. Aí, galera. Ó, missão concluída. A gente pode conferir os detalhes aqui. A gente tem nosso menu aqui, que tem o nosso progresso, né? Uhum. Como a gente falou, a gente continua aqui essa live exatamente da onde a gente parou, lá no canal do YouTube, né? Então vamos dar uma conferida aqui e o que a gente tem pra fazer. Aqui a gente ainda tem uma sequência de missões, mas o game é em mundo aberto, né? Uhum. Então vamos lá. Ó, os cavalos tá aqui. Vamos dar uma olhada aqui na casa. Já tem um ponto amarelo ali. E o que eu achei legal também é que esse game é bem dinâmico, né? Tu vai explorar um pouco, daqui a pouco já tem uma super missão e tá bem dentro da história e do contexto do game, né? É. Ó aí. Cara amarrado aqui. Esse tá com sorte, né? Que tá ali amarrado. Podia tá pior a situação. É. O cara vai ficar aí, né? Ó o outro aqui. Só vigiando, ó. Com cigarrinho. Só de óleo. Legal. Tá, galera. Vamos pra cá. E só pra constar que em Porto Alegre tá caindo um temporal, um toro. Olha e fora. Tá caindo uma chuvarada aqui, galera. Nossa rede tá aguentando aqui no estúdio. E o nosso budogão tá deitado aqui no meu pé tremendo de medo dos raios. É. E ele fica apavorado com chuva e raio. E olha aqui, não tem como a gente correr aqui, viu? A gente anda normalmente porque o cara aqui no vilarejo andaria normalmente, né? Uhum. E aí, dá pra falar com isso aqui? Não, né? Vamos aqui entrar em cada casa aqui só pra interagir com a galera. Aqui tava... Sério, olha isso. Que coisa maravilhosa. É. A gente bateu nele e ele falou com licença. Olha que é. E um é bem bruto com o outro, né? Do grupo. Isso que eu acho muito engraçado. É. Acho que aqui dentro é o Dutch, né? E eu achei impressionante como os pés ficam marcados na neve, né? Oi, Luiz! Tudo bom? Bem-vindo! Bem-vindo aí, Luiz! Uhul! Então, pra quem chegou agora, pessoal, a gente tá aqui no Red Dead Redemption 2. A gente tá seguindo o ponto que a gente parou lá do vídeo do YouTube. Pra vocês acompanharem do começo até onde a gente for seguindo. Isso aí. Ó, vamos ver aqui se a gente fala com o Dutch. Olha esses gráficos e essa ambientação é um negócio espetacular, né? É sensacional, né? Sensacional. Pode sentar aqui. Me interagindo, recém aprendendo aqui o funcionamento de cada elemento aqui do vilarejo. Ó, o Luiz perguntou como é o nome desse jogo? Esse é o Red Dead Redemption 2. Isso aí. Sai hoje. Tá saindo hoje do forno esse jogo, galera. Ó, o... Oi, Cauê! Bem-vindo! Salve aí pro Cauê. O Lucas botou um ponto de interrogação. Acho que ele não ouviu quando tu falou que tá disponível pra quais consoles. Ah, pra Playstation 4 e Xbox One. Isso. E aí, o Dutch? Que legal ver essa galera aí reunida, hein? Ô, hoje só tá a nata da nata aqui das lives, hein? É, a galera tá firme. Os confirmados aí. Legal. Firme e forte aí, galera. O que que tem um ponto aqui no mapa? É, nessa caixa aqui? Vamos vasculhar aqui o que que tem aqui. Cabeceira. Pegamos o remédio. Você não pode guardar todos os itens saqueados pois a sua bolsa está cheia. O Pio só pode criar bolsas com capacidade aumentada. Ah, a gente tem como melhorar nossa... Nossa bolsa. Claro, Luiz Estrelo. É claro que eu lembro de ti. Ele tá perguntando lembra de mim? Claro! É, o Luiz Estrelo. É, o Luiz Estrelo. Claro. Só que eu tô esperando a Estrela de hoje pra daí te chamar de Estrelo. Tô brincando. Aí, galera. Vamos conferir mais o que que a gente tem aqui. Ó, tem o cara fazendo a ronda aqui. É super realista. Olha o pé do cara aqui afofando a neve. A neve alta, né? A neve até o joelho. Olha os gráficos. O cara fazendo uma arca na neve aqui. Isso aqui eu achei fantástico mesmo. Fantástico. Vamos ver aqui. Olha a galera aqui. O que que rolou aí? O que que houve? Ah, é a... Ó, pessoal, pra quem não acompanhou, essa mulher, ela foi resgatada. O pessoal invadiu a casa dela, matou o marido dela e ela tava escondida. Ela acho que no sótão, no porão, não lembro. É. E aí nós, o nosso grupo ali, resgatou ela e trouxe ela pra cá. Isso aí. Mas ela tá chateada ainda porque ela perdeu o marido e tá com um monte de gente desconhecida aí, né? É. O Cauê. E eu? Você lembra de mim? Claro que eu lembro, Cauê. Tá firme e forte em todas as lives. É. Claro que sim. Ó, o Luiz perguntou, o Luiz Estrela perguntou, vocês estão bem? Sim, tudo bem. Tamo bem, tamo bem. Tudo certinho. Loucos pra jogar Red Dead Redemption 2. Ó. Vamos aqui, ó. Acho que aqui é a nossa missão, né? Coulter. Tá. Então eu já entendi aqui. A marcação no mapa ali é pra onde a gente tem que ir pra continuar a nossa missão, né? Beleza. Vamos pra cá, então. Engraçado, né? Não dá pra correr no vilarejo, né? Isso eu achei curioso. Tá, a gente entra aqui, então. É no nosso quarto, né? Acho que é pra ser o nosso quarto aqui, né? Beleza. Tem alguma coisa aqui dentro, não? Tem a luva? É, Zé com esse X aí. E aí? E aí? Galera, cê sabe o que tem que fazer aqui. Ó, o Lucas Estrela perguntou. Amanhã tem live? Não. Amanhã não. Amanhã é sábado, não tem. E domingo também não. Mas temos segundas, terças, quintas e sextas às 19h30. Isso aí. Não é aqui. Aqui tem a marcação do nosso capítulo 1, Coulter. Mas não é aqui, né? Vamos ver se a gente fala com o Dutch. Vamos lá. Que o Dutch sabe de tudo. O Dutch é o homem das missões aqui. O Dutch, acho que ele tá pensando... Olha, ele tá estudando o plano, né? Pra explodir o trem. Exatamente. Bom, a gente tem aqui, ó. Vou dar uma olhadinha no nosso progresso aqui. Só pra gente não ficar avoado. Ó, aqui tá a nossa missão atual. Cadê? Após um roubo frustrado, a gang fugiu de Blackwater até as montanhas de Grizzles. Mas uma tardia tempestade primaveril deixou quase congelados e famintos. Eles se abrigam em uma cidade mineradora abandonada para se recuperar e esperar que o tempo melhore. Será que a gente tem que, tipo, deitar pra que o tempo passe e aí a gente consegue agarrar de novo? Pode ser. Mas não tinha opção de deitar, só tinha opção de sentar aqui, né? Aqui tem a marcação no nosso quarto. Vai mais perto da cama ali, vamos ver. E aí? Se ele senta, ele só senta aqui, né? Senta no banquinho. É. É, não. Não é aqui, não. A gente não consegue dormir também, né? Vou sentar. Se eu coloco sentar, ele vai só... É, tem uma marcação aqui, mas não é pra... Ó, sentar. Mas não é aqui, não, né? Tá. Vamos seguir, então. Pra cá, a gente tem mais outros itens do mapa aqui, né? Ó, o Luiz Estrelo disse, esse jogo é muito legal. Muito bom, né? Essa ambientação eu acho fantástica, né? Ó, aqui, ó. O que é esse aqui, ó? Cavalo do Arthur e Sr. Pearson. O que que tava escrito aqui no Sr. Pearson? Opa. O Pearson precisa falar com você. Ah, tá aí, ó. Isso aí. Na real, a gente tinha ido ali, né? É. Só acho que não... Só não desenvolveu ali, é. De falar, então. Vamos seguir aqui. Nosso cavalo tá amarrado aqui. Ah, é aqui dentro, ó. Tava aqui, galera. Era aí, ó. O tempo todo. Ó esse friozinho, hein? Bah. Tá, vamos falar aqui com o Pearson, então. Vamos cumprimentar ele. É que é muita gente, ó. Dez, doze pessoas e quase nada pra comer. É. Mr. Pearson tá precisando de uma peruquinha aí no topo do cabelo. É. Eles são brotos, né? Ó, o Luiz Estrelo botou. Vocês voltaram com tudo, hein? É. É. E, ó, pessoal, sigam o exemplo do Luiz Estrelo. Ontem ele nos presenteou com estrelas, hein? A gente deu uma olhada. Bah, não foram... Não foi uma estrela, não foram duas. Foram muitas estrelas que ele nos deu. Galera, fiquem ligados aí. Sempre que o Facebook presentear vocês com estrelas aí, se quiserem passar pra gente, a gente fica bem feliz. Isso aí. Miúdos sortidos salgados. Ah, ele prefere morrer de fome que com os miúdos. Ó, o Lucas Matheus perguntou, será que vai ter com tradução brasileira? Eu acho que a dublagem de voz, eu acredito que não, porque acho que eles já teriam incluído. Eu acho que vai ficar só na legenda mesmo. É, só a legenda aí. Que nem no GTA V, né? No GTA V eles não mandaram nublado. O GTA V também é da Rockstar, né? E eles mandaram só o legendado. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, um jogo desses que é puro diálogo, eles gastariam um milhão de dólares aí pra conseguir dublar. Seria muito caro, esse serviço é muito caro. É. E eu acho que eles optaram por não fazer, pelo tempo de demora que teria pra fazer essa dublagem, e pelo investimento alto também, né? Não é todo mundo que se dispõe a pagar uma nota absurda pra dublar. É, é caro demais, viu, galera? Ah, oi, Pedro Henrique. Ele botou a hashtag joga, Gabi. Bato viu ontem, né? Olha, hashtag Gabi mata seis. Olha, me senti aqui, ó. Me senti o máximo ontem. Aí, galera, vamos caçar aqui, né? Ó, o Luiz Estrelo perguntou, vocês gostam de Free Fire? Free Fire é legal, Free Fire é jovem. É, eu não cheguei a jogar, confesso que eu não cheguei a jogar, mas o Luiz sim. Essa semana mesmo eu tava jogando, hein? É, pra quem tiver no hashtag joga Gabi, hoje eu não vou jogar, hoje eu vou deixar o Luiz comandando, e eu vou comandando aqui os comentários com vocês. Que eu adoro esse contato com vocês, aí ficar batendo um papinho e tal. Ah, vamos curtir juntos a história, hein? É. E aí vocês vão dizendo se vocês estão curtindo e tal. Os Oldriscos são da gangue rival, né? Ó, o Lucas Matheus me dando uma super motivada. Jogou muito ontem. Jogou muito. Yo! Ah, podia ter aquele joclinhos do... Representa. Ah, a gente tá upando o cavalo aqui, o fólogo tá melhorando. Ó, o Cauê disse, E se o COD que você prometeu pra mim perdeu o Cauê, ontem eu joguei COD. Aí é que tá. Eu sou uma pessoa de palavra. Eu prometi pra ti e ontem eu joguei. Inclusive rolou uma hashtag, que era, primeiro, o Lucas tinha feito uma... um desafio, hashtag mata cinco. Aí eu disse, não, não, vamos começar humilde aqui. Vamos começar na humildade. Hashtag mata um, daí eu consegui. Aí eu matei dois. Aí hashtag mata três, mata quatro. Aí eu consegui chegar no... Hashtag mata seis. É, não, matou bem. Dá pra ver o vídeo aí no vídeo, ele vira um vídeo offline na nossa fanpage no Facebook, mas a gente vai fazer upload aí do trecho pra o YouTube, mais tarde. É, mas assim, ó, Cauê, tu vai conseguir assistir pelo Facebook ali, não agora, que agora tu assiste com a gente o Red Dead Redemption 2, mas depois que terminar essa, tu ficar com muita saudade da gente, aí tu vai lá no vídeo, no trecho de ontem, que eu joguei. Virou uma publicação do dia de ontem, né? Ó, o Luiz Estrelo disse, faz uma live de Free Fire, por favor. Ó, estamos já considerando essa do Free Fire. Vamos considerar essa possibilidade. Provavelmente semana que vem a gente vai fazer do Red Dead Redemption. Se vocês estiverem gostando, daí a gente vai fazer provavelmente os, talvez, os quatro dias do Red Dead. Aí se por acaso vocês estiverem de saco cheio, vocês nos avisem, e daí a gente vai trocando o jogo. Mais ou menos por aí, né? Isso aí, exatamente isso. Ó, galera, vamos saltar aqui então, né? Olha, esse aqui tá concorrendo fortemente pro Game of the Year, viu? Chegou com tudo, hein? Ó. Ó, eles conseguiram ver as marcas ali, ó. Ah, eu queria ser power, assim, de fazer assim, ó. Ó, sinto pelo vento que algo rolou aqui. Aí começa a cavocar a terra. Hum, aqui andaram pessoas, não sei o que lá. É massa, hein? Legal. Ó, vamos ver o que tá armazenado aqui. ó, o Clayson Santos Pina perguntou, por que Free Fire? Eu acredito que o Luiz Estrelo adora o Free Fire, por isso que ele pediu. Mas a gente vai, vai considerar, vamos ver. Opa. Vou pegar o arco, né? Vai. E tem que representar na mira, né? É. Sério, eu adoro esses clímax que tem nessas histórias, assim. Sempre nas missões elas começam muito lentamente, tu vai lá, vai vendo o que que tá rolando, né? Vai rolando os diálogos, aí daqui a pouco, olha, é tiro pra todo lado que dá no Velho Oeste, aí. Vai. Ó, vamos usar os, os olhos de águia pra ver os rastros, ó, os rastros do bicho aqui, ó. A gente consegue ver por aqui, ó. Tá. Vamos usar o R1 pra focar nos rastros, então. Ah, aqui, a gente consegue enxergar os rastros aqui no detalhe, hein. É, ó, o Luiz respondeu pro Clayson, ó, eu amo o Free Fire. A galera do Battle Royale, não tem jeito, né? E o Free Fire lá na BGS tinha um stand gigante, bá, o pessoal lá. É fera, né? Bá. Ó, galera, a gente aguçou aqui tanto a visão que a gente conseguiu perceber o que o nosso amigo tava falando ali, que é pra mostrar os rastros dos animais, ó, que a gente tá caçando. Aí aqui a gente depois de fazer a marcação. A neve tá brilhando, vocês tão vendo ali que a neve tá brilhando? Um detalhe sutil aqui, né? Bá. E agora? Oi, Mário! Fala aí, Seja bem-vindo. Ele disse que ele também ama o Free Fire. Então temos mais uma pessoa aí. A galera tá na campanha do Free Fire. Na campanha do Free Fire. Legal. Aqui, ó. A gente quase perdeu o rastro. Ali embaixo, ó. Mas tá brilhando aí, ó. Tem que ter uma barrinha. Dá pra ver aqui, né? A barrinha ali. Dá, dá pra ver, sim. Cadê? Lá do outro lado? Ali, ó. Ó, o Pedro Henrique disse, tem que fazer uma sala personalizada pra jogar com a gente. Vamos pensar nisso pra um futuro próximo aí. Vamos pensar. Pegamos, ó. Ó, o Lucas também disse, ó. Eu também gosto muito de Free Fire. Então é uma galera aí da turma do Free Fire. Muito bom, bom saber. Galera, curte o Free Fire aí mesmo. Ó, aqui, ó. Cadê o outro? Tem um rastro aqui, ó. Pela água ali, ó. Nossa, imagina entrar nessa água congelante. É. Uou. Só que a gente tem que ir agachado, porque senão a gente espanta os animais aí. Aham. Aí, galera, já conseguimos um. A nossa missão é conseguir mais um animal, né? Ó, o rastro tá pra cá. Ah, já tô vendo daqui. Ali, ó. Vai, que olho, hein? Ah, conseguimos, hein? Não, ele fugiu ali, ó. Não acredito. Aham. Ah, vamos seguir. Ah, mas lá tem mais, ó. Uou. Tá. Vamos ver aqui. Ó, tem que ter mensagens, ó. Aí, galera, vamos. É que daqui a gente consegue tá muito bem. Ó, o Mário, Jensen Moreira, ele disse, eu sou o level 65 no Free Fire. Meu Deus. E tô com 89 balas de Halloween. Tipo, aqui, ó. Mas aí é difícil competir. Até se eu jogar contra o Mário eu vou tomar uma surra. Aí é o seguinte, Pedro. No dia que a gente for fazer a sala a gente já não coloca o Mário que ele vai nos dar uma surra. O Mário é campeão internacional de Free Fire, hein? Bah. Ah, a galera é fera, hein? Olha aqui, vamos tentar acertar a flecha ali. Ó, daí o Cauê respondeu sobre a ideia do Pedro. Verdade, Pedro. Já que sala personalizada só tem pra youtubers. É. Né. Tá, daí o Lucas disse, ah, daí a gente podia jogar squad. Ah, fazer um squad aí só com a galera. É massa, é massa. Aí o Mário disse, vai com calma. Acho que foi por causa do teu tiro no bicho ali, né? É, não. Vamos na mãe aqui. Olha, Lucas, vamos pensar nessa possibilidade de jogar squad. Vamos pensar de jogar em grupo. Vamos pensar na ideia da sala personalizada. Tudo, vocês vão falando e a gente vai pensando, tá? É. Bom, galera, a gente teve que matar aqui, mas não é na maldade, é pra sobreviver mesmo, porque a galera do acampamento lá precisa de comida. Pô, são 10, 12 pessoas e eu não tenho quase nada de comida lá. Vai todo mundo morrendo esse frio, né? O pessoal precisa de comida pra se esquentar, pra ter caloria pra esquentar, né? Ó, a gente ia subindo pro cavalo. Deu cavalo. Tô vendo ele cavalgando. É por isso que é tipo o cavalo do zorro. Aqui, ó. Lá vem ele, ó. Ó, o Luiz Estrelo disse, eu sou level 38 no Free Fire. Galera, vocês são muito bons no Free Fire. Acho que eu joguei aí poucas vezes. Devo ser level menos 3. Tô devendo level pro jogo. Tô, legal, hein? Galera fera, hein? E aí? Muito bom. Pegamos aqui nossa caça. Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá aí assistindo a gente no Red Dead Redemption 2. Valeu, pessoal, pela companhia nessa sexta noite. Galera, jogão aqui que foi lançado hoje pra Xbox One e PC. Não deixem de compartilhar essa live aí pra ajudar a divulgar e pra curtir essa live pros amigos de vocês também, né? Exatamente. Aí, galera, pegamos nossa caça. Vamos voltar pro acampamento pra alimentar a galera que tá lá no acampamento, hein? Ó, o Mario disse, é a vida mesmo. Pode matar de boa. Tem mais por aí. É, mas é isso aí. É a lei da vida, né? Não sendo matar pra maldade só, pra alimento, é isso aí, né? É isso aí. Ó, tô adorando essa chuva de coraçãozinho, ó. Me deixa feliz, ó. E é aquele esquema de sempre, né? Pra quem não sabe ainda, nossas lives acontecem segundas, terças, quintas e sextas, às 19h30 da noite. 7h30 da noite. Que mais? Quem ganhar estrelas, por favor, nos mandem, que é muito importante pra gente. É uma maneira de valorizar o nosso trabalho. Compartilhem essa live aí pra nos ajudar. Se inscrevam lá no YouTube. Nosso canal Bulldog Nerd do YouTube, que a gente faz análises de filmes, séries e games. E eu vi que tem muita gente das lives que já tá lá no YouTube, hein? Eu tô gostando de ver. Fico bem feliz. E galera, vamos curtir essa história aqui que parece aquele melhor filme de faroeste que a gente pode assistir, hein? Ó, o Luiz Estrelo disse um beijo pra vocês. Beijo! E aqui, ó. O Mário também mandou mensagem, ó. O cara joga demais, hein? Cê é louco, maluco. Cá, 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 cá. Eu precisei de ajuda ali no S, L, K, M, L, K. Essa aí, eu me atrapalhei aí. É como é que é o esquema? É. Como é que tu falou? Eu não sei o que lá, maluco. Cê é louco, maluco. Cê é louco, maluco. Adorei. Já vou pegar pra mim a saída do S, L, K, M, L, K. Gostei. Ó, o Luiz Carlos Ferreira perguntou por que não faz live na quarta-feira. É que a gente já tem um compromisso sempre fixo na quarta-feira. Por isso. Infelizmente, a gente não tá em casa nesse horário. Então, por isso que a gente não gostou. Mas se a galera pedir muito, algum dia a gente tenta fazer uma extra mais tarde, né? Mas aí, por enquanto, são esses quatro dias, né? Isso. É que, assim, como a gente começou há pouco tempo a fazer live, a gente começou a se organizar, assim, vamos começar, vamos ver se o pessoal vai gostar, vamos ver se a gente consegue manter esses horários, né? Porque também, assim, como demanda sempre a gente estar em casa com tudo organizado às 19h30, a gente não quer daqui a pouco prometer milhares de dias e daqui a pouco não cumprir. A gente prefere manter por enquanto esses quatro, cumprir perfeitamente o horário das 19h30 e, de repente, assim, quando a gente conseguir fazer uma live extra. Porque também tem o seguinte, né, gente? A gente não pode ocupar sempre com lives porque a gente também tem que produzir e organizar os vídeos do YouTube. que, assim, por exemplo, o game de ontem, que foi o Red Dead Redemption 2, dá um trabalho enorme porque a gente precisa fazer toda a parte de roteiro, de gravação, de organização. Então dá muito trabalho, né? Então por isso que a gente tá indo com calma ali com quatro dias pra gente conseguir cumprir legal com vocês. Ó, o urso assustou o nosso cavalo. Galera, a gente encontrou um urso aqui. A gente tá tendo que dar a volta, só que o nosso cavalo tá arrediu porque ele enxergou o urso, ó. É mesmo? Ó, ó o urso ali, ó. Ai, meu Deus. É verdade. O nosso cavalo não tá respondendo muito bem aos comandos. Vamos tentar conduzir ele de volta. Ah, o Luiz Estrelo disse que eu me inscrevi ontem no canal de vocês. Valeu, Luiz! Valeu, Luiz! Tamo junto aí, hein? Legal! Ah, eu adorei o Mario. Ele botou o SLK igual a se é louco, maluco. Moleque, sim, o Lorenzo traduziu pra mim, aí já me ajudou. Ah, moleque, maluco. E é o seguinte, Mario, já vou pegar pra mim que eu adorei isso aí. Adorei. Ó, o Clayson disse, ó, jogo bom com bom diálogo entre os personagens. Exatamente. Muito legal, né? A gente fica viajando aqui, às vezes, só vendo eles conversando. A gente entra muito na história, a gente dá uma mergulhada mesmo nesse mundo, né? Tanto pelos gráficos, pelo enredo, pelas falas, né? Toda a caracterização desse game, assim, ó, sensacional. Muito bom, né? Ó, o Mario disse mata o urso e já era. É, eu ali vou confessar pra vocês que eu fiquei com medinho aí. Até peguei a espingarda. Façam aí comigo, ó. Peguei a espingarda e pensei, não, melhor não. Ficou com medinho? Façam aí comigo, ó. Buscar essa treta aí essa hora. A gente é melhor garantir a nossa caça aqui do que a gente virar a caça, né? É. Pensando por esse lado, faz sentido. Vocês conseguem ouvir essa musiquinha tocando no fundo? Tá tocando um banjo aqui. Sem contar que a trilha sonora desse game tá num capricho. capricho. Procure o nome desse cara aí, Woody Jackson, que foi o que compôs a trilha sonora. Fantástico, velho. E foram muitas, muitas músicas, né? Quantas? Cento e tantas, né? Cento e tantas músicas pra esse game. Cento e tantas músicas o cara compôs. Imagina quanta criatividade pra o cara fazer isso. Vamos lá, né? Vamos dar. Vamos meter uma cavalgada aqui, né? Que esses dois estão muito passeando, né? Ó, o Lucas botou o hashtag amarelo. A garra fica apilhando a galera aí, né? Pô, pô, pô. Jack e Castanha. Não, e olha esse sotaque dele, sério. Muito bom, né? É isso aí, Lucas. O que tá do lado é o Dutch? É o Charlie. É o Charlie. Eles estavam longe, né? Foram caçar longe. Foram. Opa, batemos o cavalo. Vamos lá. Vamos, Charlie. Olha, ó. O Mar... Aqui, ó. O Lucas e o Mar... É isso aí, gurizada. Vocês ficam se juntando com a Gabi aí? É, vamos ver, né? É isso aí. Queria ver se não tivesse comida aqui, se o urso acabasse com a nossa caça. Ó, estamos chegando no acampamento aqui. Aguardamos a espingarda. Sem necessidade de espingarda por aqui. Bar, comida pro pessoal, hein? Bar, sobrevivência, hein? Bar. É, vamos amarrar os cavalos e saltar, né? Ó, chegou a comida. Chegou a comida. Beleza, vamos amarrar aqui. Ó, o Mário disse o jogo só não é melhor que o jogador. Ó, estamos aí, né? Tentamos representar aqui, né? Ó, o Lucas fez uma pergunta muito polêmica. Ele disse quantos anos vocês têm? Ah... Quero saber quantos anos vocês acham que a gente tem. Coloquem aí nos comentários pra saber o que vocês acham que a gente tem de idade e aí a gente fala. E não vale esculhambar. Não vale avacalhar. Coloquem aí quantos anos vocês acham que o Lourenço tem e quantos anos vocês acham que eu tenho. Quero primeiro saber, daí depois eu respondo. Pronto, deixamos a caça aqui. E eles estão sempre tomando um uísque aqui, né? Pra se esquentar. Claro. E aí, pessoal, comentem aí quantos anos vocês acham que a gente tem. Quero só ver. Ah, trouxemos comida. Nossa. Essa é da boa. Esse é o rum, mano? É o rum. Vai, esse aí é... Vou tomar aqui, ó. Vou tomar aqui também, só que o meu é água, né? Ó, o Mário disse que eu tenho 24 e que o Lou tem 31. Opa, tamo aí, ó. Quem mais? Quem mais? Ó, o Luiz me esculhambou dizendo que eu sou mais velha que tu. Ele disse que tu tem 30 e que eu tenho 32. Eu acho que tão acertando aí quase. Ó, o Lucas disse que eu tenho 29 e tu 30. Então tá, vamos para o veredito. Nós dois temos 33. Só que a Gabi tem uns meses a mais, né? Então... É, eu nasci em dezembro, então eu faço dia 28 de dezembro meu aniversário. Aliás, eu quero muitos parabéns na página no dia 28 de dezembro, hein? Anota aí. Quero muitas estrelas e muitos parabéns no meu aniversário. E o Lou faz no dia 15 de março. Então, na verdade, janeiro, fevereiro, uns dois meses e 16, 17 dias, sei lá. Que eu sou mais velha que ele, 17 dias. Mas é isso aí, gurizar. Vocês chegaram bem perto. E eu queria agradecer imensamente ao Mário por achar que eu tenho 24 anos. É quase isso, né? Não, eu tô brincando, Luiz Estrela. Eu sei que tu não escolheu a boca, rapaz. Na real, tu me deu menos do que eu realmente tenho de idade. E, na verdade, tu foi o que acertou que eu sou mais velha que ele. Só que eu sou por dois meses e, sei lá, alguns dias. Salve, Guilherme Ramos! Tamo aí, Guilherme! Bem-vindo! Bem-vindo a nossa live aí também. Tamo começando aqui o Red Dead Redemption da onde a gente parou ali no canal do YouTube, Bulldog Nerd. Ó, Luiz Estrelo, minha data é 28 de dezembro. Eu vou ficar muito magoada se vocês não me deram um feliz aniversário no dia. Então, ó, anotem aí, 28 de dezembro. Quero parabéns. Ó, tá começando a derreter o gelo aqui, galera. O inverno tá ficando um pouquinho menos forte já, hein? Aí, ó. Esse aí que a gente salvou na neve, né? Ó, o Guilherme Ramos perguntou em qual plataforma vocês jogam? Olha, o Red Dead Redemption a gente tá jogando no Play, mas no canal pra testar os games a gente joga tanto Xbox One, Playstation 4, PC e Switch. A gente joga em todas as plataformas. E quando é retrô, sei lá, a gente também joga nos games, nos consoles retrô também. Isso aí é. A gente adora todos. A gente não entra muito nessas briguinhas aí de consoles porque a gente curte. na real, todos os consoles tem games muito bons. Então, é isso aí. Tem que curtir todos. Ó, o Luiz Estrelo disse pra ti. Você é bom nesse jogo. Legal, valeu. Então, representar aqui, né? Aprendendo aos poucos aqui também. Galera já tá se animando que o clima tá melhorando. O inverno tá ficando menos rigoroso. Ó, o Mario, não sei se é uma pegadinha a pergunta. Ele disse Coca ou Pepsi? Ah, eu prefiro Coca, viu? Se a pergunta for séria e não for capciosa e não tiver nenhuma intenção por trás, que eu não tô entendendo, entre Coca e Pepsi eu prefiro mil vezes. Mil vezes Coca. Inclusive, adoro pra mim a melhor refrigerante. Mas o ideal é não tomar muito, né? Não faz muito bem. Ó, o Guilherme disse Ah, tá. O Clayson ficou rindo. Ele botou Ha, 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 ha. Ele botou Ref. O que é Ref? Ah, refri? Refrigerante. Refrigerante. É, não. Se a pergunta é essa mesmo eu prefiro Coca mil vezes. Vamos roubar o trem, galera. Que é pistoleiro do mal, né? Vocês têm que ver que aqui a gangue é sinistra. Quartil Explode Trem. Só que assim, né, galera? Ó a música. Bah, sensacional. Pessoal, se eu estiver falando demais e atrapalhando o jogo, vocês me avisem também, por favor. que às vezes eu falo que nem uma matraca. Olha essa gangue, hein? Vocês não atravessariam a rua vendo uma gangue dessa chegando, hein? Eu atravessaria, hein? Ó, o Clayson botou que ele buga. Aff, frescura. Xbox Play, os dois têm suas vantagens e os dois são bons. Concordo. Eu acho que... Olha, os dois têm jogos maravilhosos, exclusivos. Os dois funcionam muito bem em termos, assim, de estrutura, de interface, de tudo. Sinceramente, tô fora dessa briga. E o Mario disse, não, é sério. É sério mesmo. Sem zoeira. Eu prefiro Pepsi. Tem muita gente que prefere Pepsi. Muita gente. Mas eu curto Pepsi também. Ah, eu também gosto. Na real, tenho tentado tomar água durante a semana e tenho tentado tomar refri só a final de semana. Porque, na real, vai, é um quilos e quilos de açúcar, mas, na real, é triboona. E dá treta a Xbox Play 4. Olha que maravilha. Os dois consoles podem aproveitar esse jogaço aqui, hein? Ó, vê se eu entendi o que o Clayson botou. Ele botou não. refri é que bugou o teclado. Ah, bugou o teclado. É. Ó, biscoito ou bolacha? Como uma boa Porto Alegria. Esse é bolacha. Aqui é bolacha. Eu ia dizer biscoito. Biscoito? Não pode falar assim. Gente, a gente gritou essa palavra. Ah, não pode falar. O nosso Bulldog, deixa eu falar baixo. Eu vou falar no diminutivo pra ele não entender que eu tô oferecendo pra ele. Ele é louco por biscoitinho. E ele é louco. A gente diz assim, ó. Tipo, tata. No caso, biscoitinho. Só que não é no diminutivo, né? Tipo, biscoito. Aí a gente diz assim. Ele fica enlouquecido. A gente diz, biscoitinho, só que, né? Sem unhinho. Aí ele, tipo, vem correndo enlouquecido com aquele bochechão, assim. E agora ele falou, ah, pra mim é biscoito. Aí o outro já, tipo... Já ficou olhando aqui. É comigo? Tá me chamando? Olha esse visual, galera. Ó, pro low é biscoito, pra mim, é bolacha certo. Deu polêmica aqui, Jai. Aqui é bolacha, certo. É biscoito, mas tudo bem. Pra mim sempre foi bolacha. Sinto muito. E pra vocês. Olha o sol saindo. Olha que grito, né? É que a gente bateu nele. Olha que beleza esse visual, galera. Olha como a neve já tá derretendo agora. Que maravilha, hein? Já dá pra ver a grama. Ó, o Guilherme, ele disse, agora que descobri que vocês são gaúchos, Inter ou Grêmio? Isso aí é polêmica, hein? Aí é polêmica, né? Mas a gente é Inter. A gente respeita os gremistas, mas na real a gente é bem Inter, se é que tu me entende. Ó, o Mário disse, oi, voltei. Tá tendo carreata do Bolsonaro. Ah! Ó, o Lucas disse, me responde aí, Gabi. O que que tu perguntou, Lucas? Acho que eu perdi tua pergunta. desculpa. Deixa eu procurar aqui o que que tu me perguntou. Lucas, é do quantos anos a gente tem? Eu tenho 33 e o Lô tem 33 também. Eu não sei se era essa a pergunta que tu tá querendo saber. Eu cheguei a responder, talvez tu não tenha pego aí. É, eu falo tanto que... Ó, o trilho. Ó, o Mário disse, eu sou mais bolacha. Então, Mário, tu é time Gabi. Isso aí. É assim que se fala. Ó aí, galera, ó a nossa gangue aqui. Beleza, a gente desce então. Vamos ver como é que tá o Bill. Galera, a gente desce por onde aqui? Qual lado? Eu acho que vamos dar a volta aqui por trás, né? Acho que sim. Beleza. Por aqui não dá, né? Lucas, o que que tu me perguntou? Que eu fiquei nervosa agora. O que que tu me perguntou que eu não respondi? Coloca aí de novo. Que eu acho que se não for sobre a idade, eu perdi a pergunta. Mas sobre a idade, é 33, 33. Aqui, acho que a gente desce por aqui. Sério? Olha esse barulho de água. Olha, galera, o que que foi isso? Meu Deus! Meu Deus, vocês viram isso aqui, galera? O cavalo tentou pular a pedra? O que que houve aqui, galera? Chocada! Chocada! O que foi isso? Chocada! Gente, diz aí, quem viu essa cena? Foi chocante aqui. Meu Deus! Vou até olhar, ver se não vem o trem agora, que eu fiquei espiado aqui. Ó, o Guilherme diz, daqui a pouco tem jogo do Inter. Guilherme, não nos abandone. Tem jogo do Inter, hein? Tem. A gente tá ainda com chance aí de brasileirão, esse ano, hein? Isso aí. Olha aqui. Ó, Inter 2, Vasco 1, ele tá dizendo. Opa! Tu mora em Porto Alegre também? Deixa eu... Deixa eu pegar aqui, se tu já respondeu isso. Tu é em Porto Alegre também, ou é gaúcho de outra cidade? Gente, quem é que pegou esse tombo aí? Minha Nossa Senhora! Pegar o carretel. Tá, peraí. Vamos descer aqui, que eu acho que a gente... Agora tem que descer. Vamos saltar aqui do cavalo. Esse cavalo tá meio louco hoje. É. Tá. Esse cavalo tá meio agitado. Pegar o carretel pra botar o detonador aqui, hein? Gente, que do mal, eu me sinto muito contraventora fazendo isso aí. Ó, conecte o fio ao detonador. Vá. Deixa eu só ver aqui, o detonador dá pra cá. Ah, o Guilherme Porto Alegre também. Ai, que legal! Opa, tamo junto aí, Guilherme. Tamo junto aí, mais um gaúcho de Porto Alegre, tchê. Show de bola, ele mora no bairro Rubem Berta. Legal, show de bola. Escandalou com ele. Oi, Luiz Estrela Lugabe, fala comigo, tô falando contigo, meu amor. O que que tu quer me perguntar que eu te respondo? Ó, galera, vamos conectar o fio aqui no detonador, ó. Lucas, me explica esse teu ponto de interrogação, que eu não compreendi. Será que não tá entrando alguma coisa de pergunta aqui? Peraí que eu vou fechar e vou abrir de novo. Vai que tá bugado, peraí. Peraí que agora eu já não tô entendendo mais nada. Só um pouquinho. Deixa eu ver no... Já volto pro bate-papo. Beleza. Ah, eu acho que era pra gente ter descido por aqui, ó. Por isso que o cavalo enlouqueceu e caiu aquela hora. Aqui. Galera, se liguem aí no que que vai acontecer agora. Luiz Estrelo, estou falando contigo, e Lucas. Não entendi teu ponto de interrogação. Faz a pergunta que eu te respondo. Eu acho que eu perdi tua pergunta. Comenta aí. Comenta aí. Aí, galera. Todo mundo cobrindo o rosto, ó. Bah, isso é sinal de bandidagem sinistra, hein. E aí? Cobrir o rosto é bandidagem sinistra. Menu de itens. Tá. Aqui, ó. Roupas, luvas de inverno. Ah, ele tá dizendo é pra tu também, ó. Opa, não. Tá, aqui. Ah, aqui, ó. Botamos o disfarce também, ó. A gente tem que manualmente colocar o disfarce no rosto. E lá vem o trem, galera. Se liguem aí, hein. Ah, sério? Que treta, ó. Que treta. Galera, colocamos explosivos nos trilhos pra pegar esse trem aí, hein. Bah. Se liguem aí, ó. Vocês sabem o que fazer. Ó, o Guilherme Ramos perguntou. O Red Dead lançou ontem, né? Sim. Isso aí, nessa madrugada, na real, né? Oficialmente. Uma da manhã foi lançamento. Só teve alguns youtubers que ganharam acesso antecipado, né? Isso aí. Ih, falhou. Ó, o Luiz Estrelo disse, eu já fiz a pergunta dele. Deu errado, galera. Isso aí, galera. Deu errado aqui, hein. Lucas, o que é esse ponto aí, hein? Galera, olha aqui, ó. Vamos ter que pular no trem. Deu errado aqui. Vamos, vamos, vamos. Nossa, tem um que caiu pra fora. Vai ser com a gente, troço, então. Tem um pendurado aqui. É, ajuda ele, hein. Tá, vamos ajudar o Lenny. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Segura, segura, segura. Aí, galera, conseguimos. Vamos lá frear o trem, então. Nossa, que tenso. O que é isso? Não caiu aí? Ah, não. Ui, que susto. Achei que tinha caído no trilho. Vamos ter que puxar o freio. A treta aqui, hein. Ah, porrada comendo aí, já. E aí? Ó, o Guilherme Ramos disse, eu tenho um Xbox 360. Show de bola. Legal, hein. Ó, aqui. Opa, deu tiro. Ai. Toma. Toma. Chocada com essa briga. Nossa. Chocada. Galera, aqui, ó. Nossa. Nossa. Não queremos morrer. Já era. Nossa. Nossa, galera. Tinha o... O cara magicamente apareceu aqui, galera. Dead. Estamos dead. É que nem no GTA. Só que o GTA é mais pesado, linguajar, né? Ó, o Guilherme Ramos perguntou. Joguei só o Red Dead 1 e tu curtiu? O Red Dead 1 é show de bola, hein. Lucas, fiquei perdida aí com teu ponto de interrogação e teu ponto. Me diz o que que tu quer, meu amor. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Pegar a pistola, porque essa espingarda é muito complicada aqui. Pra curta distância, a pistola é melhor. Vamos lá, vamos lá. Ele já fica ligado onde ele estava, mano. Não, aqui, ó. Vamos tomar iniciativa. Aqui, ó. Tem palhaçada aqui, galera. Meu Deus! Aqui é bandidão do faroeste, ó. Vamos engatilhar aqui. Olha ali. Ó, o Lucas tá dizendo... Parece que a minha pergunta não tá aparecendo. Pois é, eu não tô conseguindo ver, Lucas. Tenta botar de novo aí pra ver se eu consigo te responder. Ó, o Guilherme disse curtir. Muito top o jogo. Ele gostou do Red Dead 1. Esse aqui tá fenomenal. Caramba. Não tem aqui, ó. Não tem guarda aqui, galera. Vamos acabar com todo mundo aqui. Pergunta de novo aí, tá, Lucas? E agora? Tá trancado aqui? A pergunta não tá aparecendo, sei lá. Tenta botar de novo. Olha aqui. Nossa. Que trezoso. Lá, lá em cima. Lá embaixo, aliás. Olha ali. Vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Galera, olha a treta que a gente arrumou aqui. E aí, vai ter que ser com um maquinista aqui? Nossa, olha aqui. É o maquinista Rambo. Nossa. Solta, solta, solta. Nossa, que horror. Nossa. Que briga, galera. Que intenso, hein? Galera, já era, hein? Vamos até a frente da locomotiva aqui. Ó, o Lucas disse, minha pergunta não tá aparecendo, sei lá, ou tá sumindo. Aí, ó. Paramos o trem, galera. Ó, o Clayson disse que ele ama jogos assim antigos, nós também. Muito bom, né? É muito bom. Olha aqui. Eu adoro jogos e filmes assim também. Quem aí não viu o Oito Odiados do Tarantino tem que assistir, eu não sei a idade de vocês, eu não sei a classificação do filme, viu? Eu tô recomendando, mas vocês têm que ir lá ver se podem assistir. Bem importante relembrar isso. Ah, e eu vou ser sincera que eu, quando era menor, eu via filmes que era pra idade. Galera, assistam que o esquema é bom. Olha, Oito Odiados é um filmaço e tem muito clima desse game. E tem umas reviravoltas e tal. Olha aqui. Tem segurança aqui nesse trem, hein? O que é SSA? Me ajuda, Clayson. O que é SSA? Nossa, quanta gente... Lucas, tu me deixou curiosa com a tua pergunta. Tenta botar de novo pra ver se não aparece. Ah, a gente tem como apertar R3 pra ativar os olhos da morte. Ah, olha aqui que sinistro. Olha o Guilherme, que contraventor. Ele disse, era só eu que gostava de subir nas casinhas pra matar passarinhos? Olha, espero que tu estejas dizendo do jogo, né? Aí, galera. Aqui tem uma visão boa, né? Nossa, olha quanta gente. Ah, mas é assim, né? Vai cada vez piorando. Pra quem pegou o outro combate lá no YouTube da primeira parte do game, era uma galera também. Ah, no cavalo é muito rápido, né? E aí? Essa é a nossa gangue, né? Boa! A gangue rival lá não queria deixar esse trem pra gente mesmo, né? E aí? Ah! Trouxeram o nosso cavalo, né? Olha o vacalo! Ele é meio vaca, meio cavalo. Eu tô chamando dele de vacalo. Ah, Lucas, que pena. Ele disse que ele tá perguntando, só que não tá aparecendo. Ixi! Ou tá me trollando, ou realmente não tá aparecendo. Ah, que pena, Lucas, que tua pergunta não tá aparecendo. Só que tudo que tu tá digitando aqui, tipo, falando sobre a pergunta, tá aparecendo. Olha aí, ó. Eles não querem abrir, hein? Ó! É, parece que eles não querem abrir, né? Ai, 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 ai. Bate, acordem eles. Aqui, ó. Ah, eles não querem. Dinamite pra explodir. Nossa, eles não querem, né? E aí? Vamos lá, né? Ó, o Clayson disse que o chat tá bugado pra ele. Ó, o Guilherme disse, Gab, pode me chamar de Gui. Beleza, Gui. Fechou. Não, Luiz Estrelo, eu não esqueci de ti. Só que tu tem que falar alguma coisa pra mim pra eu te responder, tá? Estrelo. Ó, galera, vamos botar dinamite aqui. Já que não querem abrir o trem, não é por bem, vai ser por mal, né? Nossa. E aí? E aí que vai explodir, né? Aqui, ó. Abre, ó. Vamos com o revólver aqui, né? A minha sugestão pra quem tá dizendo que tá bugado o chat, tenta fechar e abrir de novo, vamos ver se melhora. É. Ó, o Guilherme perguntou em que parte de Porto Alegre vocês moram pra um dia eu conhecer vocês. A gente mora no centro histórico. Isso aí, nossa, o estúdio fica no centro histórico. Fica entre ele e cidade de baixo e centro, mais ou menos. Bom, vamos subir no trem. Vamos ver que belezinha tem aqui. Olha o trem, galera. Só olhem. Bom, vamos saquear o trem, né? Tudo que tiver aqui é nosso agora. Não, o que o Lucas tá... Carotos. O que o Lucas tá escrevendo eu não tô conseguindo ver, infelizmente. Tudo que eu tô falando, com quem eu tô falando, não é que eu tô dando atenção mais pra uns do que pra outros. Eu tô respondendo absolutamente todas as mensagens que eu tô recebendo. Eu tô indo por ordem. Tipo assim, eu recebi de alguém, aí eu respondo. Eu recebi de outro, eu respondo. Eu não tô pulando nenhuma mensagem, tá, pessoal? Se eu não tô respondendo é porque eu não tô recebendo. Beleza. Ó, o Guilherme disse que acompanha o canal da gente há um tempão. Que bom, Guilherme. Opa, show de bola aí, Guilherme. Que bom. Tamo começando as lives dessa semana aí. Já fizemos de Call of Duty, Battlegrounds. Tamo fazendo de Red Dead 2 agora, hein? Agora eu recebi a pergunta do Lucas. Ele disse, quando você fala Bá, o que você quer dizer? Assim, ó, Bá, ele tem vários sentidos. Se eu disser, Bá, que horror! É tipo, uou! Se eu disser assim, ó, Bá, que droga. Tipo, infelizmente. Dependendo da entonação da frase, ele vai dando sentido pra frase. É um negócio bem de gaúcho, bem de Porto Alegrense. O Clayson botou Lás. O que é Lás? Lás? É. L-A-S, Lás. Aí o Guilherme disse, Lucas é Bá. Aí o Lucas disse, é isso. Consegui finalmente ver a tua pergunta, Lucas. Galera, queria dar a ajuda de vocês aqui. Não sei se vai dar tempo pra gente fazer. A gente pode ameaçar ou mirar a arma neles. O que vocês querem? Vocês querem mirar a arma ou ameaçar? Responde aí. Primeiro que responder, a gente vai seguir. Ó que treta, vamos lá. Tem que ser mais rápido, hein? Mais rápido. Primeiro que disser, ó, vamos mirar ou vamos ameaçar? É, é uma gíria de gaúcho. O Guilherme tem razão. O Gui tem razão. Ele pediu pra chamar ele de Gui. Ó, pessoal. E aí? Respondam. Mirar ou ameaçar? O primeiro que responder, que a gente receber aqui a mensagem, a gente vai fazer o que a pessoa tá pedindo. Isso aí é. Tamo aqui com os guardas aqui do trem. Vamos, people, me ajudem. A gente vai decidir aqui juntos o que a gente vai fazer com os caras agora. Agora o Lucas disse, ah, só, obrigado. E aí, pessoal? Mirar ou ameaçar? Respondam. Ó, o Lucas disse, ameaça. Então, ameaça. Beleza. Então tá, foi. Seguimos aí, foi. Ameaçou. Se tentarem alguma coisa, eu mato os três. Então se comportem. Ninguém vai abrir o beco. Alguém aí quer ver o Bulldog Nerd aí, no caso nosso, o Bulldogão, na live de hoje? Se quiserem, comentem aí que mais tarde eu pego ele aqui no colo. Ó, vamos até a locomotiva aqui então, né? Nossa, tá só tropeçando aqui na galera que ele matou. Vai. Ó o tamanho do trem que a gente parou, hein? Beleza, a gente upou aqui o fôlego do personagem. Opa, até a gente passou um pouco. Beleza, vamos subir aqui na locomotiva. Isso aí. Botar o trem em movimento e era isso, né? Segue o trem. E a gente fica. Pegar o cavalinho. Cavalinho não, o vacalo. O vacalo, né? Que é cavalo e vaca ao mesmo tempo. Legal, hein? Gostei dessa missão do trem aqui, viu? Curti. Muito fora da lei, né? Ó, o pessoal tá respondendo eu. O que que eu perguntei mesmo? Ah, quem é que quer ver o Bulldog? Ah, quem quer ver o Bulldog? Ai, gente, eu sou... Eu tenho memória de peixe. É, a Gabi é meio desmemoriada. Vocês ajudem ela aí, viu? Se eu esquecer, vocês me relembrem, tá? Então, ó, o Gui quer ver o Bulldogão, o Lucas quer ver o Bulldogão e o Guilherme botou Eba! E o Gui botou o Bulldogão mais lindo do mundo. E o Clayson botou a ameaça. Uhul! O Luiz Estrelo botou a ameaça a eles. Uhul! Ameaçamos! Ó, a gente ameaça mesmo. Isso aí! Legal, galera. Curti aqui esse roubo do trem, viu? Antes de acabar a live, eu pego o Bulldogão pra mostrar pra vocês. Pode deixar. Ah! Que treta com esse trem, hein? Já tá outro clima, né? A gente já vê um solzinho aparecendo. Ó a música. Ó, o Luiz Estrelo disse Eu quero ver o Bulldog! Uhul! Pode deixar, então, Estrelo, que eu vou trazer ele aqui. Daqui a pouco o Bulldogão vai aparecer na live aqui, galera. Recados importantes. Nossas lives são segundas, terças, quintas e sextas, 19h30, 7h da noite. Isso aí. Se vocês puderem compartilhar essa live, a gente agradece muito. E, por favor, se vocês tiverem estrelas, nos mandem. Que ajuda muito, muito, muito a página. Ajuda o Facebook a valorizar a gente. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Bulldog Nerd. Isso aí, hein? Que lá tem análise de filmes, séries e games. E vão deixando aí as ideias de games que vocês querem ver aqui. Provavelmente, semana que vem vai ser Red Dead Redemption 2. Galera, olha essa música. Nossa! Que lindo, né? Nossa, que demais. Vou conferir, senão tem nenhuma treta aí na frente. E, de resto, estamos de boa aqui, né? Com a caravana. Ó, o Guilherme perguntou qual a próxima live. Vai ser segunda-feira, próxima segunda-feira, às 19h30, 7h da noite. 7h30 da noite. O que que eu falei? 7h? Não, desculpa. 7h30. 19h30. Ah, é. 19h30. E provavelmente vai ser do game Red Dead Redemption, a continuação de hoje. Ó, o Lucas perguntou. O Bulldogão tem quantos anos? Ele tem 3 anos. O nosso filhão tem 3 anos. Olha aqui a carroça na água. Ó, o Lucas disse que a música ficou muito top. Vai incrível, né? Essa trilha. Incrível. Brilha sonora fantástica. O trabalho é do Uri e Jackson. Ih, quebrou a nossa carroça. Ai, não. Tá que nem as ruas esburacadas de Porto Alegre. Ups. Deixei essa no ar. Tem que consertar. E agora, hein? Mara que não dê nenhuma treta aqui, enquanto a gente arruma. É. Ó, o Luiz Estrelo perguntou. Vocês postam vídeos todos os dias no YouTube? Olha, a gente tenta manter uma frequência super boa. Às vezes não dá pra postar todo dia, porque, por exemplo, pra gente conseguir fazer uma análise de uma série, a gente precisa assistir uma temporada inteira. Então, às vezes, demora um dia inteiro pra assistir. Aí, assim que a gente termina, a gente faz toda a análise dela. A gente senta, debate as ideias. E aí a gente grava, edita e posta. Então, às vezes, o fluxo de conteúdo não dá pra fazer vídeo todo dia. Mas a gente tenta manter um bom fluxo legal, assim. Tem semanas que tem quatro vídeos, outras tem cinco, seis. Tem semanas que tem mais de sete vídeos por semana. Por exemplo, na semana da BGS, a gente cumpriu todos os dias, os cinco dias de BGS, né? Então, a gente vai tentando manter um fluxo legal, assim. Aí é mais ou menos isso. Aí, por exemplo, tem game. Um game que, às vezes, tem muitas horas de jogo. Às vezes, fica complicado de fazer correndo uma análise. Então, a gente faz com bastante cautela, calma, né? Isso aí. Agora apareceram os índios aqui, estão só vigiando a gente agora. Aí o Gui perguntou. Gabi, posso fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Vontade, hein? Aí o Lucas perguntou. Vocês pretendem ter filhos? É, possivelmente. Possivelmente. No momento, a gente não tá pensando nisso, mas possivelmente sim. Ó, bússola expandida, não. Ó, o Clayson disse. Faz live de Firewatch. Um jogo bom, também com ótimo diálogo. Ó, boa pedida. Vamos lá, vamos pensar. Olha esse visual aí. Eu, eu fico encantado com esse visual. Até cheguei a bater no post aqui. Legal demais, né? Ó, o Guilherme perguntou. Bolsonaro ou Haddad? E aí é polêmica, hein, galera? Aí é polêmica. Aí é polêmica. E aí, responde ou não responde? Eu acho que partiu pra outra, hein? Essa aí, senão vai virar briga aí no bate-papo. É, a gente não quer criar treta aí no bate-papo. Essa aí eu vou ficar te devendo, Gui. No meu perfil pessoal, eu posto bastante sobre política. Mas eu não quero gerar treta aqui nos comentários. E no meu perfil mesmo, hoje eu postei um texto de uma página e pouco aí, enorme. Mas é isso, né? Política a gente respeita. Tem que debater democraticamente, né? Respeitando todas as opiniões. É. No meu perfil pessoal, eu coloco bastante a minha opinião. Mas aqui no canal, em princípio, a gente... Tenta focar em games, filmes e séries pra galera também, Alma. Não brigar muito. Pra não rolar treta, pra alguns não nos odiarem. Os diálogos são ótimos, hein? Aham. Olha o Guilherme perguntando, Gui, qual o nome do seu perfil pessoal? Olha, no momento eu não tô divulgando ainda o meu perfil pessoal. Por quê? Porque se eu começar a divulgar meu perfil pessoal, eu vou ter que lidar com uma quantidade de pessoas muito maior do que a quantidade pequena, por exemplo, de amigos pessoais que eu tenho. Então, até o momento, eu tento se separar bastante. Quando a gente tá tratando de assuntos pessoais, eu deixo pro perfil pessoal, que eu não tô divulgando. E quando, por exemplo, a gente tá lidando com toda parte de canal do YouTube, de Facebook, de games, filmes e séries, daí a gente coloca como Bulldog Nerd. Ó, o Luiz Estrelo perguntou, Vocês têm um Facebook individual? A gente tem. Só no momento a gente ainda decidiu que não vai divulgar esse perfil pessoal. A gente pretende deixar o perfil pessoal mais quietinho, assim, e tentar bombar bastante Bulldog Nerd, que é o nosso perfil. Mas a gente responde tudo lá no Bulldog Nerd, troca ideia com a galera. Sempre que vocês quiserem falar com a gente, em mensagem fechada no Face, no Insta, pelo YouTube, a gente sempre responde. Então, já é um veículo bem legal de comunicação. Ó, o Gui disse, um dia eu vou aí conhecer vocês. Legal, vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Galera, eu fico fascinado com esse mundo aberto aqui. É que olha o capricho da grama, das coisas. Parece de verdade isso aqui, parece que a gente está numa floresta de verdade. Ó, o Lucas perguntou, gostaram do filme Jogos Mortais 8? Ah, eu curti. Eu curti, porque eu gosto muito da sequência, mas eu achei um pouquinho mais fraco. Eu confesso que tem o começo da franquia, era muito melhor. Mas ainda assim, eu gostei. Eu gosto de filme de terror. Mas eu achei um pouquinho mais fraco, assim. Acho que ficou um pouco repetitiva a ideia do filme, assim. Mas é legal, assim. Acho que vale a pena assistir. O Gui, o Gui, o Gui, se vocês deixarem, é claro. A gente combina, a gente combina. O Lucas disse que ele é muito fã da franquia Jogos Mortais. A gente gosta bastante também. O 1 eu acho genial, sinceramente. O 1 é fantástico. Quem é que imaginou que o Dick's All estaria ali o tempo inteiro? Ninguém, ninguém. Então, assim, ó. Olha o spoiler. Olha o spoiler de 15 anos atrás. É. Não, mas assim, ó. Eu achei revolucionário o 1. E sem contar que eu ficava maior de medo de assistir, porque... Tá louco. Sempre tem uns loucos aí, né? Imagina. Que horror. Mas eu acho bem legal. Eu acho um filme que vale a pena assistir. Mas comparativamente com alguns anteriores, alguns anteriores ainda eu achei melhores. Tu que gosta de Jogos Mortais, é possível que tu goste de um filme antigo também? Tem um filme de terror chamado O Cubo. É, O Cubo, eu acho. O Cubo é legal. É bem nesse estilo de Jogos Mortais também. Aqui por dentro. Ó, o Luiz Estrelo disse... Por que vocês não vêm na minha cidade? Qual é a tua cidade? Diz aí. Porque a gente esteve em São Paulo esse mês, pra BGS. E a gente volta pra São Paulo em dezembro pra CCXP. Que a gente vai participar. E vou dizer pra vocês, se vocês quiserem, se vocês forem de São Paulo e quiserem nos encontrar lá, vai ser um grande prazer. Vamos estar lá no evento todos os dias. Eu vou te dizer assim, ó. A gente encontrou o pessoal do canal do YouTube lá no... Na... Na... BGS. E foi muito legal. As pessoas que a gente encontrou, poxa, é um carinho tão legal. Muito bom. Sério, os diálogos são sensacionais. Ó, o Luiz disse, o Luiz Estrelo disse, ele é de Petrolina, de Pernambuco. Nossa, eu adoraria conhecer Pernambuco, tá doido? Já fui pra Recife, não deu tempo de conhecer Olinda ali. Gostei demais da terra. Eu, ali pra cima, só fui pro Nordeste. Pra... Do Nordeste, eu só fui pra Bahia. É isso que eu queria dizer, que do Nordeste, ali pra cima, eu só fui pra Bahia. Ah, o Lucas disse que ele nunca viu o Cubo, mas que ele vai pesquisar. Bom. E o Gui, ele disse, vocês foram no Anime Extreme esse ano? Yes! A gente foi e a gente cobriu o evento. Então, confere depois lá no canal do YouTube. Bulldog Nerd, tu vai ver o vídeo lá. Ó, o Luiz Estrelo disse, vocês gostam de Pânico na Floresta? Eu não me lembro desse filme, tu lembra? Não lembro. Acho que... Olha, eu não me lembro, Luiz. Se eu vi, eu não tô lembrando. Esse Dutch tem uma força moral no grupo que é incrível, hein? Ah, ele que é o que comanda, né? Chega de bunda mole. Ah, vamos pra Valentine. Ah, vamos pra Valentine. Ah, legal. Ah, aí, ó. Cada vez que o pessoal trabalhar, eles pegam uma fatia, né? Ó, o Gui disse, queria muito ter ido, mas... Só que meus pais tinham que sair. Ah, que pena, mas outro ano vai ter, ano que vem vai ter também. É. E confere o vídeo do canal, que lá tem cobertura completa dos dois dias. Aí a gente já vai sentir como é que foi esse ano. Ah, o Luiz disse, é o filme dos canibais. Eu acho que eu não assisti, Luiz. Acredito que eu não tenha assistido. Aí, galera, capítulo dois, hein? Mirante Horse Show. Horse Show é ótimo, né? Sapato de cavalo. Umas semanas depois, ó, galera. Vamos ver como é que vai estar o tempo, né? Já bem tranquilo. Aí, troféu conquistado. Na lama, outra vez. Ai, que amor. O Gui disse, meus youtubers favoritos tinham que estar lá. Nós estávamos lá. A gente ganhou o passaporte pro evento, né? A gente realmente recebeu esse passaporte pra cobrir o evento, fazer vídeo do evento. Foi muito legal. Mas a produtora hoje mandou mensagem, agradecendo a parceria aí. Foi muito legal de poder cobrir. A produtora Afar, que é uma produtora bem organizada, estava bem organizada esse ano. Valeu, Gui. Valeu pelo carinho. É, galera, já agradeço aí antecipadamente por compartilhar essa live aí pra ajudar na divulgação, viu? Aí, compêndio atualizado. Nosso progresso aqui. Ah, nosso compêndio aqui, ó. Galera, sabe o que é legal desse jogo? Tem um aplicativo pra Android e iOS. Pra quem quiser conferir esses dados aqui, enquanto tá jogando, dá pra conferir no celular e deixar a tela só pro jogo aqui. Então, pra quem curte ver aqui a história dos animais que a gente já descobriu, as gangues, tudo aqui, dá pra conferir no aplicativo também. A Rockstar lançou esse aplicativo oficial. Oi, Cleisson. Bem-vindo de volta. Fala aí, Cleisson. Tamo junto aí, garoto. Legal. Aliás, de novo, eu queria agradecer demais, demais pela companhia de vocês nessa sexta noite. Tá sendo muito, muito, muito legal. Agora, eu tô amando as lives, assim. Eu tô amando conversar com vocês. Tá sendo realmente muito legal. E curtir esses games juntos, né? Porque olha aqui, a gente tá num filme de faroeste incrível curtindo juntos aqui, galera. É praticamente um filme mesmo. É muito bem feito, ó. Então, eu queria agradecer realmente, de coração, aí, a presença de vocês nas lives. Lembrando que vocês podem compartilhar o vídeo pra nos ajudar. E quando vocês tiverem estrelas, nos mandem as estrelas, que o Facebook valoriza bastante a gente com as estrelas. Ó, o Luiz Estrelo disse, falta muito pra acabar? Esse é um jogo enorme. É, deve faltar umas 60 horas aí, Luiz. Isso se a gente não focar nas missões secundárias todas, viu? Ele é gigante, esse jogo. Então, a gente tá ali em... Eu chutaria, sei lá, 3, 4% do jogo recém. É. Ele é bem grande. Dá até pra gente olhar isso aqui agora. Eu acho que a gente tem como ver. A gente fechou 5% da história. Só 5%. É. Pra vocês verem, né? Galera, o jogo nos deu um feedback aqui que a gente tá com a barba muito comprida. Sugeriram a gente cortar. Deixa eu só ver aqui. Aqui diz... Vamos olhar o nosso mapa expandido aqui. Pra gente ver. Ele diz que na nossa barraca a gente pode cortar a própria barba, né? Tio. Vamos cortar a barba e a gente segue aqui pra nossa missão. Será que ele sugeriu, né? Rango. Doar ao acampamento, mirante e horse show, munição. Nosso cavalo. E aqui, qual é a nossa barraca agora? Açougueiro, mantimentos. A barraca dos trolls. Será que essa aqui é a nossa? É, vamos lá. Vamos ver aqui, né? Vamos olhar as barracas aqui e a gente identifica qual é a nossa. Vamos lá, Pearson. Deve ser essa aqui não, né? Tá vazia? Isso, é. Vai, né? Aquela ali que tá cheia de gente. É. Tem a moça, a vitrola. Ó, o Gui disse, vocês não falaram o que eu falei sobre a gente estar no anime extreme, meus youtubers favoritos têm que estar lá, que são vocês. Eu falei sim, mandei até coraçãozinho. Valeu, Gui. Tá, vai lá. Vamos ver se a gente tá no próximo também, né? Adorei tua mensagem, achei muito carinhosa. Adorei mesmo. Fiquei bem feliz. É. E o Lucas botou, tchutchu, dois pontinhos. O que que esse aqui tá fazendo, galera? O que que esse... Ah, esse aqui tá amarrado. O que que ele botou? E eu? Ah, esse aqui é o prisioneiro, lembra? Ali, corrigiu lá em cima. É aquele prisioneiro. Ó, o Gui disse, não dá pra no final a Gabi jogar um pouco. É que hoje a gente combinou assim, ó. Aqui eu vou respondendo os comentários, vou conversando com vocês e o Lo vai jogando. Mas à medida em que vai passando, a gente vai revezando todos os jogos e a gente joga juntos. Então, sei lá, segundo, de repente, eu posso fazer a live ou terça. Se a galera colocar a hashtag joga Gabi, né? Aí pode ser lá por, sei lá, segundo ou terça, eu faço a... Eu jogo e o Lo faz os comentários, pode ser também. A gente pode combinar. Porque a gente joga juntos, assim, não tem muito... Não tem muita regra. Mas hoje, como a gente tem que trocar de lugar, tá? Ficar meio função, hoje eu vou ficar aqui nos comentários e o Lo vai ficar jogando. Mas segunda ou terça, de repente, eu posso, daí, jogar. Isso aí, hein? Beleza, Gui? A gente tem como aprimorar aqui as acomodações, melhorar a nossa bolsa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver a acomodação do Arthur aqui. Joga Gabi. Joga Gabi. Já tem o Joga Gabi. Já tem. O Gui botou a hashtag Joga Gabi. Tem receitas aqui, mas a gente ainda não tem os ingredientes, né? Então, a gente ainda não pode desbloquear isso daqui. Por que ele vai botar um tapete de bolo no meio da grama? Ah, porque aqui vai ser a nossa barraquinha. A gente vai melhorando a nossa humilde moradia aqui. Humilde residência. Tem até uma musiquinha aqui. Eu não entendi, Lucas. Alguém lembra o quê? Será que faltou um pedaço que eu não peguei aqui? Acomodação do John, mesas do acampamento. Ah, por enquanto a gente ainda precisa de muito material, né? Ah, a vitrola aqui tá tocando, né? Alguém lembra que tu tá perguntando do filme Jogos Mortais ou do filme O Cubo ou do que que tu tá perguntando? Alguém lembra? Comenta aí pra eu poder te responder direitinho. Examinar. Olha que música sinistra. Ó, o Inferno Americano. A gente pode abrir. A gente pode ler o livro aqui. Na boa, ó. A gente pode ler o livro inteiro aqui, ó. Galera, a gente pode ler o livro. Imagina quanto tempo eles não passaram pra fazer essa parte. Fantástico. Tá. Bom, a gente segue aqui explorando o nosso acampamento. É só descobrir qual é a nossa barraca. Tem um rango aqui, né? Ó, o Gui perguntou. Gabi, gosta de La Caça de Papel? Gosto. Gosto bastante. Acho que a parte 2 tem alguns probleminhas de roteiro, assim. Tem uma cena com a Tóquio no banco. Não vou dar muito spoiler aqui, mas me irritou um pouquinho. E a relação do professor com a detetive eu acho meio forçadinha. Assim, teve uma cena do ferro velho que me incomodou também. Não sei se tu vai lembrar do mendigo e tal. Achei um pouquinho forçado. Mas eu gosto bastante. Acho que a ideia da série é muito legal. Acho que a identificação visual da roupa vermelha com a máscara é show demais. E é bem legal, vale muito a pena. E eu tô bem curiosa pra parte 3. É, tá bem. O Lucas colocou. Ponto de interrogação. Eu acho que eu não tô conseguindo receber tuas mensagens, Lucas. Eu tô recebendo só os pontos de interrogação. Tu botou assim, alguém lembra? Só que eu não recebi a primeira parte. Eu queria saber sobre o que que tu tá perguntando. Tenta botar de novo. Eu sei que tá sendo um pouco ruim isso pra ti que tu tá escrevendo e eu não tô recebendo. Ó, o Luiz Estrelo botou o hashtag joga a Gabi. Beleza. A galera quer ver a Gabi jogando aí. Valeu, Lucas Estrela. Lucas Estrelo. Pessoal que tá vendo a nossa live diretaço, se liguem nas estrelas. Tu pode reivindicar essas estrelas. Tu tem que reivindicar essas estrelas. Então, por favor, quando vocês nos passarem as estrelas, o Face nos valoriza demais. Então, é bem importante. Vamos dar 10 centavos aqui pra causa. Ai, Lucas, eu tô tão chateada que eu não tô conseguindo te responder direito. Eu preciso saber sobre o que que tu perguntou pra poder te responder direitinho. O Guilherme Ramos botou. Pois é, a cena do ferro velho me decepcionou demais. Eu achei bem forçada. Confesso que ali eu me irritei bastante. É. Ó, aqui ó. A gente vai dar um trato na barba aqui. Olha ali, vamos ver. Galera, como é que vocês querem ver a nossa barba aqui? Ah, isso. Deixa o pessoal escrever. Ó, quem escrever primeiro como que é a barba, a gente vai seguir. É bigode, barbicha ou laterais. Ou só as laterais. O primeiro que comentar aqui, a gente vai seguir. O primeiro comentário que eu receber, tá? Pessoal, não briguem comigo se por acaso tiver diferente pra vocês. O primeiro que eu receber. Ou tirar tudo também. Tem a opção de tirar tudo. O que que vocês querem? Tirar tudo. Ó, tirar tudo. Deixar um bigode, barbicha ou laterais. Comenta aí. O primeiro que comentar, a gente vai fazer o que vocês estão pedindo. Olha. Fazer uns aparos aqui. Comenta aí, galera. Vocês querem que tire tudo? Tirar tudo. Tirar só o bigode. Tirar a barbicha ou tirar as laterais. Digam aí, pessoal. Qual o visual que vocês querem? O primeiro comentário sobre o visual que eu receber, eu vou seguir. Vamos, pessoal. Comentem aí. Já tava aqui, ó. No nível 4 de barba. Imagina se a gente deixa chegar no nível 10. O cara ia tacar uma barba aqui já. Ou deixa assim, né? Também tem a opção. Não faz nada. Deixa assim. É, o Gui botou que a cena do Ferro Velho decepcionou demais. E uma série muito boom, mas com algumas cenas. Meio forçadas, né? Que talou? Concordo. Eu acho uma ótima série com alguns probleminhas ali de roteiro. É. Aí, tem análise no canal, hein? Pra quem quiser saber mais. Tem análise da parte 1 e parte 2 do nosso canal no YouTube. Bulldog Nerd. Pessoal, comentem aí. É pra tirar todo o pelo do rosto. É pra deixar o bigode, barbicha ou laterais. O primeiro que comentar vai decidir como é que vai ficar a nossa barba aqui, galera. Todos os pelos a gente tira. Ou tira só o bigode. Fica meio lehadorzão. Tira só a barbicha aqui. Comentem aí, comentem aí, comentem aí. Ó, ou tira só as laterais. Aí fica com aquela barba do Jeff Bridges. Que que vocês preferem? Tem primeiro comentário, vai ser o que a gente vai seguir. Vou pegar botando estrelinha aqui pra lembrar da galera, das estrelinhas. Galera, não deixem de compartilhar nossa live aqui, viu? No Facebook. Dá um compartilhar aqui pra ajudar a divulgar nossa live também. E aí, pô? O que que vocês querem? Você pode colocar divulgado? Tirar as laterais. Ó, o Gui respondeu primeiro. Tirar as laterais. Então, é isso que faremos. Vamos tirar as laterais aqui, então. Fechou. Já foi. O homem já tirou as laterais, então. Galera, barba do Jeff Bridges aqui, ó. Ó, hashtag visual do Gui. Barba do Jeff Bridges aqui. Tá sinistra, hein? Tá, beleza. Vamos seguir pra nossa missão agora, eu acho, né? Já ficamos tempo demais aqui descansando. Deixa eu só olhar aqui pra falar com o tio, né? Isso que era pra falar com o tio. Vamos só olhar no nosso mapa aqui. Tio, o tio precisa falar com você. Falar com o tio, então, né? Isso aí. Beleza. O tio... Ó, o Gui botou. Hashtag visutop. Ah, e o Lucas disse, eu falei primeiro, véi. Ai, Lucas, tá dando algum problema que eu não tô recebendo as tuas mensagens. Eu tô muito chateada por isso. Porque tu sempre participa muito aqui das nossas lives e participa de uma forma muito legal, mas eu não recebo as tuas mensagens. Tenta fechar e abrir de novo. Ai, desculpa, Lucas. Ele botou um coraçãozinho quebrado. Desculpa, Lucas, é que eu não tô recebendo as tuas mensagens. O Clayson disse, seria melhor deixar longa. Ai, Lucas, desculpa. Eu realmente não tô recebendo essa mensagem. Ai, desculpa se tu falou primeiro. É que pra mim não apareceu. Eles querem ir pra cidade, né? Galera, vamos pra cidade, hein? De repente, o Lucas tenta fechar e abrir de novo. Vamos ver se melhora. Pra ver se eu recebo as tuas mensagens. Vamos nessa, continua. Diga, Gui. Vamos lá, ó. Alguém mais aí tá vendo as mensagens do Lucas? É só pra mim que não tá entrando? Comentem aí embaixo pra eu saber. Porque eu tô bem chateada que não tá aparecendo pra mim. Opa, quase aqui. Beleza, Gui. Volta quando der. Isso aí. Beijo. Valeu pela participação. Valeu a galera que tá na live aí. Vai lá elas cantando. Ai, que fera, né? Não fica chateado comigo, tá, Lucas? Olha ali, ó. Soltaram os cavalos aqui. Cavalinho branco, eu quero! Ó. E aí, vamos ajudar o homem aqui, né? E parece uma missão secundária aqui. Vamos falar com ele. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, né? Acho que... Ah, a gente tem que falar com ele primeiro, né? Vamos ajudar ele, então. Tá, a gente tem que acalmar o cavalo que fugiu. Valeu, Gui. Pelo carinho. Valeu. Epa, epa, epa. Ó. Vamos acalmar ele. Ó. Vamos chegar aqui aos poucos. Ó, vamos chegar aos pouquinhos. Lentamente. Pronto. Olha aqui, galera. Conseguimos, hein? Aí. Aí. Vai ajudar o homem, né? Isso aqui é a missão secundária. Pra galera que conhece o game da Rockstar, sabe que tem... É o que mais tem, né? Ah. Aqui você vai. Ah, que lindinho os cavalos. Olha esse marronzinho também. Mas nada melhor do que o nosso vacalo. Pra quem não sabe o que é vacalo, é o nosso cavalo meio vaquinha. Meio vaca. Ele é o vacalo, porque ele é meio vaca, meio cavalo. Beleza. Nossa boa ação já foi. Tá melhorando a nossa reputação também, né? Vamos lá. Seguiu, então. Tá virando uma verdadeira fada madrinha. Olha a cidadezinha aqui, hein? Esperar o trem passar aqui, né? Chegamos na cidade, hein? Parece uma cidadezinha maneira essa aqui, né? Olha as conversas, né? Muitas faladoras. É, vamos se meter com o xerife aí. As marcas de cavalo na cidade. Da terra, né? Ah, que legal. É, sem aprontar muito aqui na cidade, né? Lembrando que a gente é um bando de Foras da Lei aqui, né? Tem isso, né? Chegamos. É. Isso, Lucas. Tenta sair da live e entrar de novo. Porque aí pode ser que corrigi e eu consiga receber as tuas mensagens todas. Porque eu tô recebendo acho que só algumas. Isso aí. Pra ti, Lucas. Coraçãozinho. Vamos dar uma vasculhada aqui na cidade, então, né? Vamos lá. Olha o tio. Olha a lama no pé do cara. Cara, os gráficos desse jogo são absurdos mesmo, né? Muito caprichados. Muito engraçado, né? Primeiro o frieiro, depois ratos como você. E olha a ambientação, sério. Muito bom. A gente se sente ali, né? E é um jogo muito completo. Whisquezinho. Espero que ninguém fique chateado com o que eu vou falar, mas assim, ó. Pra quem jogou Wild West Online, bah, faltou muito naquele jogo, né? É. Era um jogo legal, mas bah, quando tu joga um Red Dead Redemption 2, tu vê que esse é muito mais completo, é muito mais recheado o jogo. Ó, compre um charuto, é a nossa missão, ó. Aqui tem charuto, né? Sério? Vamos ver os produtos. Charuto. É cubano? Aqui, ó. Comprar. Charutinho. Ele não vai precisar de um uísque? O tio pegou um uísque. Hum. Esperar aqui fora, tio. É o quê? O tempo de acender o charutinho. Agora eu recebi os teus pontos de interrogação. Ó, Lucas, as mensagens que eu recebi tuas, ó. Vou sair da live e entrar de novo. Aí tu corrigiu o voo com um asterisco e um monte de pontos de interrogação. Foi isso que eu recebi. E aí, o que que deu? Eles já estavam viajando, os dois, ali. Bah, que malandra. Ah. Pro Brasil. Já temos aí uma oportunidade, hein? Novo roubo. Eu recebi três pontos de interrogação e a palavra sobre. Eu acho que tá faltando coisa aí que eu não recebi. Eu acho que eu vou ver se há algum troço. Um problema, hein? Ó, a gente tá controlando o tio agora. Olha aí, que louco. Olha a treta ali, a briga. E aí, amenizar ou intervir? Vamos ter que intervir, né? Intervir, tá louco ele batendo nela? É É isso aí, cai fora Lei Maria da Penha nele Ou a lei do faraé É, nesse caso Ah Já vai dar treta isso aqui, viu Vai sobrar pra mais tarde Vai Ah não, a gente não tava controlando o tio A gente tava controlando o Arthur aqui mesmo Vamos vasculhar o hotel pra achar a Karen Ah, sobre a queda com o vacalo Tu viu, Lucas, a queda do vacalo? Foi vergonhosa aquela lenda Meu Deus, aquele momento foi assim, ó Surreal a queda do vacalo Eu não sei o que aconteceu ali aquela hora Não, teu comentário só chegou agora Agora que eu tô vendo Sobre a queda do vacalo, que horror, sério Sério, foi uma queda e tanto, né Ó, aqui tem alguma coisa Aqui Eu tô de uma mensagem agora Chegou aí, eu recebi Trancado E aqui, a Karen tá aqui em algum lugar, né Ai, meu Deus Foi maus aí Foi maus aí, moço É aqui Quebra tudo, quebra tudo Chuta a porta Você é animal É É isso aí Vamos acabar com ele Toma Ah não, violência com mulher, não dá O que o diabo você tá fazendo aqui? Tentando jogar ele Não muito bem É Você tá ok? É, meio danado também, né É É, tava aprontando aí também É, tava tentando roubar ele também, né Também não é muito flor que lá que se cheire Que o menino é enforcado De um momento Ah, do trem, né Que ele pegou e fez assim É Ah, punk Punk Agora eu tô recebendo teus comentários Ó, saqueamos aqui o cara Achamos 34 centavos Vamos ver se tem alguma coisa na gaveta aqui Vamos vasculhar a gaveta Mas não parece ter muita coisa, não Será que tá na hora de pegar o Budogão? Vocês querem aí que eu pegue o Budogão agora? Para, comenta aí embaixo Se quiserem eu pego ele Que ele tá aqui dormindo do meu ladinho Belezão, descer aqui O Lucas botou não Ah, beleza, tá resolvido O que não? Tá salva Ela tá machucada, né Não quer que eu pegue o Budogão? Não, quer que eu pegue o Budogão? Não, eu desconheço Ela tá reconhecendo ele, hein Ih, foi reconhecido aí Ai, ai, ai Vamos atrás dele, hein Vamos lá Ah, ele botou não que o cara lá é enforcado E aí, vamos tentar pegar o cara, hein Só que a gente pegou um caminho ruim aqui Ah, não Lá atrás eu não recebi tua mensagem Eu li todas que eu recebi Quando o Luiz Estrelo disse Não tá falando comigo Na verdade eu tava lendo todas as mensagens Que eu tô recebendo As tuas, Lucas, também Eu tava recebendo só uns pedaços Assim, eu não tava recebendo tudo Lá atrás eu não recebi nesse momento a mensagem Epa, o cara caiu aqui Meu Deus, que louco Ajuda ele aí Olha que desastrado Mas ele também queria nos denunciar, né Sai, cavalo E aí? Perguntar ou matar, galera? Perguntar Vocês decidem, galera A gente vai perguntar pra ele Ou vai matar ele? É o que o Lucas tá dizendo É que as mensagens não tão chegando Que antes ele interagiu primeiro Só que a gente não recebeu Ah A mensagem Mas vamos ver Tentem mandar aí pra ver o que que a gente Tenta mandar a mensagem Vamos ver se agora vem Se a gente pergunta pro cara Sobre o que que ele tá falando Ou se a gente mata Vamos ver Vamos ver a primeira mensagem que chegar pra mim Eu vou fazer Eita, galera Não deu tempo, galera Não deu tempo O cara caiu, galera O cara não aguentou E caiu Perdemos honra Meu Deus Como a gente ia do mal A gente foi esperar Pra ter a resposta de vocês O homem caiu Galera caiu aqui Nossa Tá A gente Tentou aqui Mas enfim Pelo menos o cara Olha o cavalo Faz cocô Ai, que nojo Pelo menos o cara Não vai contar pra ninguém Que a gente é bandido Um bar Que horror Tá Ai, a gente pode devolver o cavalo É, o Lucas agora chegou A pergunta A gente tentou esperar E aí ele caiu sozinho Não deu tempo de perguntar É Infelizmente A nossa ideia era perguntar Mas Deixa eu ver Infelizmente não rolou Ele caiu antes do tempo, né É Voltar lá pro nosso grupo Ó, eu vou pegar o budogão No colo, então Ah, esse não é o nosso cavalo Na real, né Deixa eu só ver aqui Se a gente consegue Chamar o nosso Ou é só esse que vem Esse aqui não é o nosso, né O nosso é o vacal Tá muito longe Vem Vem, o colo da mamãezinha Vem Tá, vem Deixa eu ver Esse aqui é o cavalo do homem Olha A gente precisa aumentar o vínculo com o cavalo Olha aí, galera Meu Deus do céu E aí Meu Deus do céu Cadê? Deixa eu ver se Põe o rostinho pra cá Aqui, ó Pra cá Aqui, ó Pra galera ver aqui, ó Deixa eu ver como é que tá O enquadramento do Ó Ó Ó Dá oi pros titios Dá oi Pros amigos da gente Da live Tá aqui, Nanané Tá aqui o verdadeiro Bulldog nerd, galera Vamos tentar voltar pra pegar o nosso cavalo aqui Acho que a gente acabou pegando o cavalo do homem E o nosso cavalo ficou lá Só que agora aonde? Ah, tá lá, ó Vai lá, né? Tu quer virar pra cá hoje? Tu não quer dar oi hoje? Não, né? Ó Vamos pra cá Põe tua cabecinha aqui Daí o pessoal consegue te ver Opa, olha aqui, galera Galera, eles estão nos desafiando aqui, hein? Aí, ó Estilizamos o cara, hein? Vocês viram o nosso nenenzão? Só que ele não tá muito afim de virar pra cá, ó Já era, hein? Ninguém desafia aqui alguém da gangue, não, viu, galera? O que vocês acham do Bulldog nerd? Vou botar ele de volta na cama Que ele tá com muito soninho Tá bocejando Tá, deixa eu botar ele aqui Bom Vai ter que ser com esse cavalo aqui Agora eu não me lembro exatamente Onde é que a gente deixou o nosso E o nosso não tá vindo, né? Mas era por aqui, né? Pronto, estou de volta E aí? Ah, ó O Lucas disse É uma pergunta, ó Essa rua parece uma cena do filme De Volta para o Futuro Rá, De Volta para o Futuro 3, né? Tu tá falando Que é aquele que ele volta no tempo Ah, rá Eu amo essa série de filmes Amo, amo Tá, beleza Vamos voltar lá pra Pro vilarejo Aí o Lucas disse Muito fofo Aí ele é lindo, né? Eu sou apaixonada por ele Aí o Tony Olha aí O Tony nos mandou estrelas Valeu, Tony Star Uhul Posso te chamar de Tony Star? Em vez de Tony Star Que é Tony Star É, o Tony Star Que mandou estrelas Valeu aí, Tony Valeu, Tony Pelas estrelas Isso nos ajuda muito Muito, muito, muito Muito mesmo Agradeço demais pelo apoio aí, Tony Porque realmente Dancinha da estrela Dancinha da estrela Dancinha da estrela Uh, 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 uh Sério mesmo, galera Ajuda demais aí, viu? Nosso trabalho aqui Facebook valoriza bastante a gente Quando a gente ganha estrela Então eu vou te chamar de Tony Star Aí ele botou Que Bulldog bonito, cara Parabéns É, o nosso Bulldogão O símbolo que tem aqui na fanpage E no canal Que é o Bulldog Nerd É com base nesse Bulldog Nesse Bulldog O desenho que a gente mandou fazer Que é o nosso símbolo O desenho foi baseado No nosso filhão Ó, o Lucas disse Que a rua Que parecia do De Volta para o Futuro Era lá onde ele tava sendo enforcado Valeu, Tony Star Ele disse, é a vontade Valeu pela força Que legal Valeu pelas estrelas Uh, uh Opa, tô com a arma na mão aqui Acho que não, né? Guardar Olha, depende Tu quer ser temido por todos? É Tá Opa Cumprimentando Onde é que tá o tio e aquela galera? Eles voltaram pro acampamento? Acho que não Boa pergunta Eu me distraí pegando o Bulldogão Ali acabei não Aqui tem muitas missões pra gente, né? Mas eu acho que o tio tá por aqui O que que é isso? Ah, aqui, ó Não Lembrando, pessoal Que as nossas lives São segundas Terças Quintas E sextas Às dezenove e trinta Sete da noite Isso aí E Pra quem não conhece O nosso canal do YouTube É Bulldog Nerd Confere lá Que tem análise Do Red Dead Redemption 2 Tem análise de filmes E de vários games A gente cobre bastante lançamentos Tony Stark Tony Stark Tu já conhece nosso canal? Comenta aí Se não conhece Depois da live Aproveita e se inscreve lá Abre uma outra aba aí No navegador Ou no celular E já se inscreve lá Pra ficar por dentro de tudo O Lucas Eu sei que já foi lá No nosso canal do YouTube Já se inscreveu Já comentou O Lucas tá sempre participando aí Sempre presente Comentando Legal Ó, o Tony perguntou Vocês são novos nas lives? Sim Começamos essa semana aí, Tony A gente começou essa semana Aí a gente começou a estruturar primeiro A plataforma que a gente queria escolher A gente escolheu o Facebook Game Facebook Gaming Facebook Gaming Pra fazer que É mais fácil de A gente organizar Não tem função de derrubar A live e tal E Aí a gente começou a estruturar Os dias e horários também Então segundas, terças, quintas e sextas 19h30 da noite Tá curtindo a live, Tony? Tamo junto aí Valeu, Tony Tony Star Temos uma missão aqui As lendas aí dos pistoleiros Ah, olha aí Ah, olha aí Ah E essa barba, hein? Ah, temos uma missão aqui São os personagens da história aqui Que eu já sei Os personagens aí Billy B. Knight Essa Bell aí também A galera que a Rockstar ficou divulgando Black Bell Isso, Tony Star Ele disse que vai dar uma procurada No canal da gente Isso E se curtir lá Aproveita e te inscreve Que a gente faz um trabalho bem dedicado Pra ter um conteúdo legal no canal Isso aí Seja muito bem-vindo ao Buda Guiné E agora nas lives, né? Quase diariamente O que que temos aqui, ó O que que o cara tá aqui Mostrando Vendedor de jornais Vamos comprar um jornal dele, né? Dá um jornal aí, garoto 25 centavos Beleza Pegamos o jornal pra dar uma força aí pra ele também Valeu Lucas, eu só recebi a parte da mensagem dizendo Vocês bagunçavam? Eu só não sei com relação a que momento que era bagunçava Se era em sala de aula Se era em lives Bagunçar, tamo aí Bagunçamos sempre Bagunçar é com a gente Tamo aí Eu só preciso saber mais detalhes pra poder te responder direitinho Que eu não recebi a primeira parte Ó, o salão tá bombando aqui, galera Vamos entrar aqui pra ver o que que tá rolando aqui Ah, eu adoro quando tem essas cenas de salão Com o piano Com o pessoal ali e tal Na vibe do lugar Acho que é muito legal Ó, tem gente aqui com essa As garotas Ah Se não vai, Anastasia e a amiguinha tão animados aí Tá, o Lucas Tá perguntando Se a gente bagunçava na escola Eu era do tipo assim, ó Muito, muito conversadora Porém Eu era muito estudiosa Então, assim, ó Tipo, chegava o momento de Prestar atenção na explicação Momento de prova Eu ficava, ó Agora, nas horas que dava pra descontrair um pouco Daí eu conversava um monte Eita, olá, galera Olha aí, ó Temos uma confusão aqui, hein Nossa, já escalou rápido o negócio aqui Ó, tem um que já tá pra dar soco na gente aqui também É, vamos, né Olha ali a porrada comendo Socorro Nossa, a gente tem que... Não E sobre o Loh Bagunçar na escola Acho que não Acho que ele era Ele é bem Também bem estudioso E acho que ele também Conversava um pouco Mas não De fazer o gazar Assim, muito grande, não Não Não, toma, filho Olha ali, meu Deus Derrubou no soco Ah, quer dar porrada aqui Ah, que ele é covardia, hein São quantos contra um? Caiu o nosso chapéu Chega Chega também Pá, 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 pá Aí, acabou a palhaçada Quem é esse aí, galera? O Tony, hein E aí? Ah, é assim, é? Nossa, mas não vai soltar, não Toma E aqui Ai, que horror Olha o Javier aqui, ó Olha ali, não vai até na nuca, não E agora? Olha o tamanho do Tony aqui Ih, vou ter que dar um jeito aqui Olha ali E tu, Lucas, é bem comportado na escola Ou conversa? Conta aí pra nós Se tu é bagunçado também Ah, não tá bloqueando? Ah, tá complicado aqui a briga, hein Ah, mas tu vai apanhar também Vai apanhar Ah, que negócio pegado, hein Nossa Não, solta, solta, solta Derruba esse gorila, anda Solta, 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 solta Toma O Lucas tá perguntando Já brigaram na escola? Nunca Lucas, eu tenho algo pra te contar Que é o seguinte Com... Eu tenho dois irmãos mais velhos Com os meus irmãos em casa Eu brigava um monte Mas na escola eu nunca briguei Sempre fui muito da paz Sempre fui muito de boas Assim, nunca Arrumei confusão Nem na escola E nem com amigos Assim, sempre fui muito de boa Sempre bem tranquilo E o Lô também Nunca brigou na escola Também Só aqui na lama Ah, o Lucas diz que ele conversa Mas ele é meio na dele Assim, ah, legal É que a gente sempre tem aqueles amigos Mais próximos Que a gente gosta de conversar Mas tem os momentos Que tem que ficar mais calado Precisa na atenção Que treta essa briga, hein Aquele pediu A gente para, né Nossa, tá toda estropeada aqui Fazendo novos amigos, Arthur Ah, o Dutch Olha Olha Clientista podia estar aí do lado, né Ah, olha a treta Ó O Tony Stark Foi o nosso presenteador de estrelinhas Ele perguntou Primeiro ele comentou Que jogo perfeito, cara Realmente Muito bom, né Olha, Tony É espetacular Gráfico sensacional E ele perguntou Sabem dizer quanto está custando? Sei Sei, tá mais ou menos 250 reais para a Xbox E para a Playstation 4 Saiu para as duas plataformas, né É, não saiu para a PC Tá 250 cada um Tem a edição com mais roupas Mais armas E tudo que é Aí a gente passa até de 300 Mas a edição básica Tá 250 Eu particularmente Acho um absurdo Um game custa mais de 250 reais Mesmo que venha com sei lá o que é mais Eu acho assim, ó Descabido esse preço Mas 250 Comparativamente com outros jogos Esse Mas quando é um jogo sensacional Que provavelmente vai ganhar jogo do ano Vale a pena Esse aqui Esse vale cada centavo Se quiserem pedir presente de Natal Aí É um bom presente esse aí Ó Tony Star Lá no canal a gente fez análise do Red Dead Redemption 2 Análise toda de jogabilidade Enredo gráficos Confere lá Tá legal o vídeo Que sorra, hein O Lucas tá dizendo É muito dinheiro Eu concordo É muita grana É muita grana Os jogos estão cada vez mais caros Só que eu vou te dizer assim Me revolta Jogo que custa sei lá 180, 200 É uma porcaria É Esse a gente tá sendo justo Ele é muito caro Mas ele é muito bom Então ao invés de comprar sei lá 500 jogos Compra um maravilhoso Agora realmente eu concordo 100% contigo Um jogo custar 250 reais pra mais Eu acho assim ó Absurdo demais Mas pra galera que tem por exemplo Xbox Faz a assinatura do Game Pass A 29 por mês se eu não me engano Olha tem acesso a muitos e muitos jogos ali Liberado Então também é uma opção né Pra galera que ou ganha mesada Ou tá aí trabalhando em estágio Ganha menos Sempre é uma opção com melhor custo-benefício né É o Lucas ele disse É muito dinheiro Mas vale a pena Exatamente o que eu penso É muito dinheiro Mas esse jogo tá sensacional Olha o catálogo de armas aqui Que legal O revólver de vaqueira a gente já tem Tem o revólver de ação dupla Queremos cabos de sândalo Ó o revólver Showfield Que que esse tá bloqueado pra gente Alguém aí de vocês Chegou a ler os livros da Torre Negra Com o Roland de Shane Que era o último pistolero Sensacional né Sensacional E aí a gente pode comprar Armas novas né galera Vamos só dar uma olhada aqui Qual é que é a vantagem desse revólver aqui Ó Tem o revólver de vaqueiro E tem esse outro aqui Que é o de ação dupla Vamos ler aqui né De ação dupla Calibre 38 Mecanismo de gestão manual De armação automática A famosa trava de cano Ah tem todas as informações Sobre o revólver aqui ó Tudo que é propaganda Tá tudo aqui ó Ó O Tony Stark disse Infelizmente a taxação do nosso governo É exacerbada É triste É muito alto Taxa pra games Imposto pra games É altíssimo É altíssimo Legal hein Não dá pra comprar Porque tá bloqueado Esse item ainda galera Felizmente Queria comprar esse aqui Mas não vai dar pra comprar Porque ele tá bloqueado ainda E olha só esse trechinho aqui Que o cara explica a arma E fala sobre ela Não tem legenda né Talvez seja um erro aqui Eles deveriam corrigir Pois é Esse erro aqui Mas enfim Aqui tem uma loja de armas Pelo que eu vi A maior parte dos armamentos Tá bloqueado aqui Ó O Tony Stark disse Olha esses detalhes Muito instigante Muito legal É um capricho Na lama do chão Olha a lama E olha aqui O reflexo Do céu Nessa lama Aqui né Tu vê assim Os reflexos Iluminação O barro Marcado Quando a gente caminha Fica ali a marca da água Olha essa marca da água Quando a gente caminha Olha ali É fantástico Tu vê assim A roupa mexendo Tu vê o entardecer A neve O detalhe dos cavalos Olha Muito bom Deixa eu ver Nosso cavalo tá aqui ó Pois é A gente mudou o cavalo né Porque a gente acabou Trocando o cavalo Lá na Na treta com o homem Agora não é o vacalo né Ó O Lucas comentou Queimou a fonte 360 Acho que foi do Xbox 360 dele Ah Ah isso aí é uma droga Bah Que droga Eu acho que no Mercado Livre Eles vendem fonte aí Pois é Peças assim no Mercado Livre Só assim Cuidado pra ir num vendedor Platinado né É É platinado que chama? É Vendedor Platinum É Platinum Assim que são os Que são reconhecidos Por serem pessoas sérias né Pra não comprar de qualquer malandro E tomar um golpe O que temos aqui ó Reverendo Suácio Ó José contou que Suácio Encontrou alguma coisa Na estação de trem Perto do lago E aí Vamos lá ver o Reverendo? Vamos Beleza Vamos botar como nosso destino E aí no mapa Imagino que vai aparecer aqui O traçado Pra gente poder ir lá Pro Reverendo Já tá anoitecendo A gente vai ter que cavalgar A noite Será que tem problema? Acho que o mínimo mapa Vai nos ajudar bem né Porque senão A visibilidade Acho que ia ficar horrível É A pouco a gente encontrou aqui Uns capangas Da outra gangue E a gente teve que Felizmente Apagar eles né Espero que de madrugada Aqui não tenha mais isso né A gente teve que dar cabo deles É E era bom a gente poder tomar um banho também né galera Que a gente lutou na lama ali Pois é É um pouco desagradável né Banho é sempre bom né A gente aumentou o vínculo com o cavalo Mas eu achei uma pena né Cadê aquele nosso outro cavalo? O vacalo A gente perdeu o vacalo Como é que pode né A gente perdeu Olha o trem aqui A gente tem que atravessar O trilho Esse cavalo já é mais camufladinho né É Beleza Beleza Ó o Lucas dizendo Lorenzo Pistoleiro Aqui ó Hashtag Lorenzo Pistoleiro Pistoleiro aqui do faroeste galera Uau Queria uma arma melhor ainda né Olha aqui O que que deu aqui Uou Uou Nossa O que que deu aqui galera O que foi esse coice? Meu Deus Meu Deus O que que foi isso galera? O que foi isso? Vocês viram também? O que foi isso? O cara morreu? Meu Deus Levou um coice Nas costas Se ele morreu A gente pega o que ele tinha aqui Pelo menos né Só pra não perder a viagem Meu Deus Ó a gente pelo menos Que chocante Pegamos as coisas do homem Pelo menos E vamos vazar né galera Porque daqui a pouco Eu sei que é o pior Se é o cavalo Ou a gente Dali saquear o morto Pelo menos se as autoridades Aparecerem aqui A gente já sumiu né Ai que horror Tá Ó Hashtag Lorenzo O pistoleiro É isso aí É pistoleiro do velho oeste Lorenzo O pistoleiro É isso aí Lucas É Ó Vamos Seguir lá Pra encontrar o reverendo né Ó Vem outro trem Vem ó De noite aqui Tudo mais calmo né Aham Tá Olha ali Atravessou um bicho aqui Ah o que que é isso aqui Ah é aqui que tá o pistoleiro Sim é o ponto Que tu maracou Tá É um cachorro ali ó Esse cavalo não vai fugir né Será que eu tenho que amarrar ele Em algum lugar aqui Pois é né Olha depois daquele coice Eu fiquei traumatizada Bom vou deixar o cavalo aqui né Não vai dar treta do cavalo fugir né Tá Opa Tá Foi mal aí Fui correndo Meu Deus que maneira delicada de chegar Nossa Ah não é Aqui é do outro lado Aqui ó Tá aqui dentro Ó o Lucas disse Hoje a live tá show Valeu Lucas Show de bola Hoje estamos no faroeste aqui né Hoje mergulhamos no faroeste Sério Sério esse voice acting inglês tá muito bom Tá muito bom Que é a fala em si Com sotaque O reverendo tá ali tomando o trago e jogando Tá Imagina quanto isso que o horror não bebeu E aí E aí vamos jogar né E aí vamos jogar né Vamos dar uma jogada aqui né Mal não vai fazer né galera Ó o Lucas perguntou Vocês sabem jogar truco? Joguei truco na faculdade aí Baralho espanhol Olha eu acho bem divertido Tem a função da espada e coisa né Eu joguei muito pouco na minha vida Eu confesso que eu sou mais da canastra Mas eu acho legal o truco Eu teria que ver de novo as regras e tal Pra saber jogar direitinho de novo Mas eu acho legal Ó aqui as nossas cartas Queto é o rei do truco Conta aí pra nós Queto é o rei do truco Conta aí pra nós E aí E aí quantia Ele não pode ser um verdadeiro Ele comitou cinco pecadores Só naquela caixa Você está morto Vamos fazer O mais pecador Olha aí que perfeito Beleza É a vez do ar Vamos ver as cartas comunitárias Aqui 7 e 8 É o rei do truco E eu não me lembro muito depois disso Ó Passa Olha aqui ó Toc, toc Segue Passa Passa E aí Vê o ar E aí Vê o ar Tudo bem, tudo bem Só tentando ter um pouco de divertimento aqui É um jogo Depois de tudo Checa 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 Ó Ó Após a distribuição da quinta carta comunitária Chamada de Weaver Vai às vezes o Arthur aposta Vou ver aqui 10 Ó Ó Ó Apostar então Já que estamos aí, né? É É Desculpa Um grande finale Para mim É Não se rir Poderia ter sido pior É É Vai, hein? Ganhamos, galera Ha 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 Boa, hein? Ó Ganhamos um prêmio ali Mãos de Mãos de poker vencidos Uma Já era, né, galera Vamos sair enquanto a gente está ganhando aqui Vamos É Agora que a gente ganhou Ha 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 Ganhei uma mão aqui e era isso Onde está ele? Onde está ele? O reverendo O reverendo Onde está ele? O reverendo Desculpe, querido O reverendo sumiu O reverendo O reverendo Swanson Onde está ele? Onde está ele? E agora? Tem que achar ele Encontre o reverendo O reverendo Ele estava todo bêbado Muito longe Ele não deve ter ido Ou estava se fazendo Pois é Bom, disse que ele pode estar por aqui, né? Eu acho que deve estar meio passando mal aqui em algum lugar, hein? Está aqui na árvore, não? Não O que é isso aqui? Olha aqui O reverendo está tretando aqui, ó O reverendo está tretando aqui, ó Ali Olha a treta aí, ó Toma, toma, toma Olha aí Nossa, como é que o cara levantou assim, hein? Oh, peitos de ferro Tem o punhos de ferro, esse é o peitos de ferro Meu Deus Toma Bah Saiu sem rumo aquele Não, o outro vai chamar as autoridades Confronte a testemunha Não vai não Não vai não Vamos ver se ele vai chamar autoridade nenhuma Vem cá Ah, vamos ver se vai ter autoridade para nos deter aqui Vem Olha ali Vem Ó O Lucas perguntou E o Play 4 Pro Ah, ele perguntou É o Play 4 Pro ou o normal? Esse é o Pro Ele está jogando É O nosso é o Pro Chega Ó Deu, calma aí A gente pode roubar o cara também, né? Ah, eu acho que já que o cara Já que o cara nos ameaçou A gente, né? Tira o dinheiro dele então, né? É a lei do OS aqui É, ó Passa o dinheiro ainda Passa o anel Passa o anel E vaza daqui Vaza ligeiro Chamar o cavalo Onde está o reverendo? Onde está o reverendo? Ah, vai para o cinematic aqui Que beleza Olha onde vai o reverendo Meu Deus do céu O único lugar que ele não teria condições de ir Cadê o cavalo? Vamos pegar lá o cavalo Swanson Volta aqui, Swanson É que a gente tem que aumentar o vínculo com o cavalo Para o cavalo nos alcançar aqui Eu acho que só dá para chamar o cavalo longe assim Ah, está aqui, ó Vamos, cavalinho Vamos lá buscar o reverendo Ah, está lá na ponte já o reverendo Meu Deus Vamos aqui Cadê o homem? Nossa, imagina se veio um trem agora A gente tem que saltar do cavalo aqui Nossa, ele trancou o pé Aí, galera Olha, tudo errado nisso aí Lá vem o trem Lá vem o trem, galera Olha esse reverendo assim, ó Sem palavras para ele Arranca fora esse pé Arranca fora esse pé Ai, tira Nossa Foi quase, hein Sabe que ele é salvo pelo gongo? Então É mais ou menos isso Ah, não 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 O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Me derrubando em uma ponte como assim? Nossa, ele nem se deu conta Olha a cara dele Que nem o cara comentou na mesa É o reverendo que cometeu todos os pecados capitais possíveis nessa sentada nessa mesa É Nossa, tá loucaço Ó, o vacalo voltou, ó Ó, o vacalo O vacalo Pra quem não tava aí antes Vacalo É vaca com cavalo Que parece uma vaquinha nos cavalos A gente tá chamando de vacalo Mas o que que deu? A gente é trocado de cavalo Agora voltou o vacalo, né? Voltou Ah, ótimo Ou melhor ainda, né? Tá, levar o reverendo de volta pro mirante horse show Beleza Coitado do reverendo aqui, ele já tá em outro mundo Tá, vamos por aqui Bom, antes de encerrar a live vamos levar o reverendo, né? Isso Vamos deixar ele em ordem lá, coitado Tava no meio da estrada aqui Vamos levar ele seguro lá pra ele não aprontar mais nada Não trancar o pé na frente de trem nenhum, né? É Mas tá muito legal a ambientação, né? Tá tudo muito bom Agora que a gente tá mais no mundo aberto aqui, ó Desde som, desde tudo, ó Pera aí Tem alguma coisa no mapa aqui, ó O que que é isso aqui? É o outro cavalo É o outro cavalo Mas não queremos mais, agora a gente tem o vacalo Ah não, Sérgio Tá com o vacalo, aqui tá bom, né? Ah não, o vacalo é o melhor Deixa esse aí Com a natureza Hashtag queremos vacalo É Vamos por aqui É que agora que a gente tá no mundo aberto aqui, começam a aparecer mais missões secundárias A gente começa a sentir mais o jogo, né? A ambientação toda do jogo E aí é por aqui, né? Aham Ó, o Lucas tá perguntando Domingo tem vídeo? Domingo Vídeo no YouTube, provavelmente sim A gente vai fazer provavelmente a cobertura do Halloween O filme É, do filme Do Mike Myers A gente tá louco pra ver A gente não conseguiu ir na estreia nem hoje Mas a gente quer ver se assiste amanhã Pra fazer já a análise Se possível entrar amanhã ou domingo É E live não vai ter, né? Live é até porque domingo a galera vai tá focada em eleição Tem que descansar Mas aí segunda-feira a gente já tem live também Segunda temos de novo live Provavelmente continuando o Red Dead Redemption 2 É E aí eu vou botar o reverendo aonde? Se vou dar a mesa Não, põe ele na cama numa barraquinha, sei lá Ou põe ele no chão também Ele que se levante Ah, achei que botar ele lá na... Tá ele na barraca Galera com o charoto Descansando Bah, olha E aí Aqui Ele na barraca aqui Oh, o vacalo é nosso Ha, ha, uh, uh, uh O vacalo é nosso É isso aí Esse é o espírito Beleza, galera Pessoal, queria já aproveitar pra agradecer demais a parceria de vocês nessa live numa sexta-noite Realmente assim, ó Tá sendo muito, 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 muito legal fazer as lives com vocês Ver a participação de vocês Queria agradecer de novo ao Tony pelas estrelas Olha, as estrelas são super importantes pra nós O Facebook realmente valoriza bastante a gente por isso Então realmente é uma maneira muito legal de vocês prestigiarem a gente Eu queria agradecer demais pela companhia Dizer que vocês podem compartilhar essa live Segunda-feira estaremos aqui 19h30 Então venham pra cá participar de novo Que tá sendo muito bom E a galera que não pegou o início da live Assim que a gente encerrar Essa live vira um vídeo offline aqui no Facebook, né? Então a galera pode ver o início do vídeo também, né? Quem não conhece o canal do YouTube Vai lá Canal Bulldog Nerd no YouTube Se inscreve lá E curte os vídeos Já tem análise do Red Dead Redemption 2 Galera, então vamos continuar essa aventura do faroeste aqui Que na segunda-feira a gente tem encontro marcado às 7h30 Viu? Valeu, ó O Tony tá dizendo Vou nessa Boa noite pra vocês Bom final de semana Boa noite Valeu, bom descanso, galera Aproveitem e assistam bastante filme Galera do Netflix Vão botar as séries em dia aí Que a gente se vê lá, hein? Boa noite, Tony Boa noite, Lucas Ó, tem vídeo domingo Eu respondi Provavelmente sim Ou amanhã Ou domingo Já tem vídeo novo Fica tranquilo Fiquem ligados aí, galera Beijo, beijo, beijo Boa noite Valeu aí, até a próxima Tchau, tchau, galera Tchau, tchau